da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Então, esta reunião se destina a debater o projeto de lei nº 876 de 2019, que altera a Lei nº 6.310, de 8 de maio de 1974, que autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar a empresa pública para o desenvolvimento e execução de pesquisas no setor da agropecuária. A proposta de emenda à Constituição nº 4, de 2019, que dispõe sobre a destinação de, no mínimo, 10% dos recursos da entidade de amparo e fomento à pesquisa para manutenção de infraestrutura e suporte a instituições do Estado que realizem desenvolvimento e inovação em agropecuária, e as perspectivas, importância e mecanismos de fortalecimento da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, para o desenvolvimento agropecuário do Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Inicialmente, uma boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de me apresentar, depois de ter cumprido esse rito aqui da nossa Assembleia, que é a casa de todos vocês. Agradeço a presença de todos. Eu sou o deputado estadual Coronel Henrique, eu sou o presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, apresento aqui o deputado Inácio Franco, vice-presidente da comissão, apresento o deputado Betinho, também integrante dessa comissão, e os demais parlamentares hoje estão no plenário, porque está tendo votação. Eu vou... já fiz alguns convites para compor a mesa, vou nominar as pessoas. Eu, ao longo da audiência, eu vou nominar todas as pessoas que eu conseguir aqui ter acesso à presença. Mas, de antemão, eu gostaria que todos se sentissem abraçados e acolhidos nessa tarde tão importante para a nossa agropecuária. Foi um apelo da nossa professora Nilda, que foi minha professora na Universidade Federal de Viçosa e reitora da Universidade Federal de Viçosa. E nós temos, professora Nilda, uma grande alegria de, como presidente da Comissão de Agropecuária, como médico veterinário, poder estar aqui hoje compartilhando dessa nossa preocupação, mas, sobretudo, dessa agenda positiva de incentivarmos o nosso produtor no Estado de Minas Gerais. Então, eu já cito a presença da professora Nilda de Fátima Ferreira, presidente da IPAMIG, aqui ao meu lado. Também do doutor João Ricardo Albanê, subsecretário, representando aqui a nossa secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhora Ana Maria Soares Valentini, que está fazendo de tudo para chegar ainda a tempo de comparecer a essa audiência. Também registro aqui a presença do Sânzio Vidigal, presidente da Associação dos Pesquisadores da IPAMIG. Muito obrigado, Sânzio, pela presença. Gustavo Laterza, diretor-presidente da nossa EMATER, também nossa parceira dentro da SEAPA. Feliciano Nogueira, colega médico veterinário, diretor da EMATER. Dr. Paulo Piau, prefeito de Uberaba, também profissional formado lá na Universidade Federal de Viçosa, deputado estadual nessa casa, presidente dessa comissão, que muito nos orgulha com a sua presença, prefeito. Prefeito Municipal de Felislândia, senhor Vanderli, muito obrigado. Estive lá em Felislândia, na nossa fazenda da UFMG, lá anos atrás, fazendo uma aula prática com éguas lá e jumentas que tinham lá na fazenda de Felislândia. Muito obrigado pela presença. Senhor Sérgio Meireles Filho, produtor de café da nossa Minas Gerais. Está aí na nossa lista aqui. Senhor João José Leite, produtor de queijo da Serra do Salitre. Luiz Fernandes Tavares, prefeito municipal de Campanha. Muito obrigado pela presença, prefeito. Meu amigo Celso, diretor executivo do Sileng, mais uma vez nos prestigiando. Meu amigo Luiz Fernando Reis, diretor da Associação de Girolando, também nos prestigiando. Tiago Barbosa da Mata, da Associação de Afasa. Trazilbo José de Paula Júnior, diretor da EPAMIG, muito obrigado pela presença. Registro também a presença do senhor Geraldo Magela da Silva, mais uma vez o nosso parceiro da OSSENG, Sindicato da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Nós viemos aqui... Já falei. Falei. Vice-prefeito de Prudente de Moraes, Juarez Oliveira. Muito obrigado pela presença, vice-prefeito. Prefeito de Jequitibá, Humberto Reis. Muito obrigado pela presença, prefeito. Ao longo da audiência, nós vamos falando mais o nome dos demais convidados. Nós viemos aqui, hoje, muito mais para escutar do que falar. Então, a audiência vai transcorrer da seguinte maneira. A professora Nilda fará uma apresentação, só está previsto aqui como apresentação à professora Nilda, justamente para que a gente possa oferecer a oportunidade para que as pessoas se manifestem em defesa da nossa EPAMIG, em defesa da nossa EMATER, em defesa do nosso IMA, em defesa do nosso agronegócio. É uma audiência focada na EPAMIG, mas que o agronegócio está todo representado. Eu, antes de passar a palavra à professora Nilda, eu consulto ao deputado Inácio Franco, se gostaria de fazer uso da palavra. Então, Betinho, primeiro a professora Nilda faz a sua apresentação e, antes de passar aos convidados, os deputados fazem a sua consideração inicial. Mas, antes de passar, professora Nilda, eu, mais uma vez, gostaria de ressaltar e destacar a minha alegria de ver esse plenário e essa plateia tão repleta, é sinal da força do nosso agronegócio. Agradeço a aqueles que, pela primeira vez, estão nessa Assembleia, eu também informo que eu sou um deputado de primeiro mandato. Eu, durante 30 anos, eu servi ao Brasil dentro do Exército Brasileiro. E hoje eu tenho oportunidade, nesses meus primeiros oito meses de mandato, em servir ao povo do meu Estado e servir justamente na minha área de maior expertise, que é a agropecuária, fruto da minha profissão de médico veterinário. Então, eu quero compartilhar com os senhores e com as senhoras a minha alegria profissional e pessoal de poder estar aqui, na tarde de hoje, presidindo essa reunião. Professora Nilda, muito obrigado. A palavra da senhora. Bom, boa tarde a todos, a todas. É um prazer, uma alegria muito grande nós podermos estar aqui dentro dessa casa, que é a Casa do Povo, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, trazermos aqui uma apresentação e depoimentos de cada um dos senhores para que a gente possa mostrar ao nosso Estado o trabalho, a parceria enorme que essa Epamig tem, que a nossa Epamig tem com o nosso Estado. O quanto essa empresa já fez por esse Estado nos seus 45 anos, como com certeza, com o apoio que teremos dessa casa e do nosso governo, o que ela poderá fazer para daqui para frente. Eu não posso deixar de agradecer pessoalmente a um conjunto de pessoas que estão aqui, que eu tenho certeza que deslocaram 400, 500, 600 quilômetros, para estar aqui hoje, numa audiência pública, cuja missão maior é dar vozes àqueles que compreendem e que fazem parte do nosso sistema agropecuário do Estado, aqueles que dão aos nossos consumidores o alimento do dia a dia. Então, a cada um de vocês eu faço um agradecimento, vou nomear alguns que estão aqui nominalmente. Se por um acaso me falhar a memória ou se os nomes de alguém não estiver aqui, eu vou pedir que, por favor, citem. É muito importante que a gente nomine vocês, porque vocês são a função maior, a missão maior da nossa empresa de pesquisa agropecuária do Estado de Minas Gerais. Então, eu quero aqui, coronel Henrique, antes de saudar essa mesa, que vocês me permitam eu fazer uma saudação primeira a esses que são a causa maior da existência dessa Assembleia, que são os nossos cidadãos, as nossas cidadãs. Quero agradecer a senhora Ana Cláudia Mendes, diretora da ABCZ, de Uberaba, ao senhor Celso Moreira, representante da Seleng, juiz de fora, ao senhor Domingo Sávio de Oliveira, representante da FASA de Santo Antônio, o senhor Gil Semar Gonçalves Araújo, presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Aracanduva, Aracanduva, Humberto Fernando Campelo Reis, prefeito municipal de Jequitibá, João Leite, presidente da APROCAM, Associação dos Produtores de Queixo da Canastra, em Juiz de Fora, o senhor José Alder Leite, representante dos sindicatos dos produtores rurais de Pitangui, em Pitangui, ao senhor José Procopio Estela, produtor de vinho do município de Andradas, vinícola Estela Valentino, de Andradas, ao senhor José Roberto, produtor rural, propriedade Sítio São Cristóvão, de Felislândia, ao senhor Luiz Fernando Tavares, juntamente com o senhor Luiz Geraldo Maia Serrano, secretário daquele município, citricultor e prefeito município de Campanha, o senhor Maciro Valadares, juntamente com o Marco Antônio Saldanha, secretário municipal de Pitangui, prefeito e secretário, a senhora Maria Cristina de Alvarenga Viana Mosquim, professora representando a BIC, tem aqui que fazer um destaque, a professora Cristina foi minha professora, coronel Henrique, a senhora Maria Tereza Calil, girleiteiro, fazenda Paraíso, em Franca, o senhor Nonô Carvalho, prefeito de Felislândia, ao senhor Romeu Andrade Mendes Filho, presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Sul de Minas, no Sul de Minas, ao senhor Sérgio Meireles Filho e Carmen Lídia Melheres, que são produtores de aranãs em Capelinha, ao senhor Paulo Piau, nosso prefeito de Uberaba e também ex-servidor da nossa EPAMIG, tenho aqui ainda listado o senhor prefeito de Campanha, Luiz Fernando Tavares, o senhor vice-prefeito de Prudente de Moraes, aqui representando o prefeito José Roberto Filho, o senhor Juarias Oliveira, o prefeito de Jequitibá, o senhor Humberto Reis e agradecer o senhor Vander Lee, prefeito de Felislândia. Se por um acaso soltei algum, eu peço desculpas, mas ao longo nós vamos aqui agradecendo. O meu agradecimento vem também a todos os nossos servidores da EPAMIG, que estão aqui junto conosco. Se podemos contar uma história de 45 anos, que vamos contar aqui muito rapidamente, foi porque vocês construíram essa história, vocês fizeram no dia a dia da empresa EPAMIG o pleno existir dela e tudo aquilo que nós vamos mostrar como resultado e como produto. Quero aqui agradecer imensamente a presença do nosso deputado Inácio, agradecer imensamente ao nosso grande companheiro Carlos Arantes, esse deputado que sei que é um grande produtor agricultor e que conhece o sofrer do dia a dia de um agricultor, agradecer ao nosso deputado Bertinho, agradecer ao Albanessa, aqui representando a secretária, eu tenho certeza que ela estará conosco daqui a pouco, e dizer da minha grande alegria de poder compor a equipe da CEAPA e dizer o quanto que a nossa secretária tem lutado e tem motivação para levar a agricultura, a agropecuária e o abastecimento do Estado de Minas Gerais, com toda a dedicação, o zelo que ela tem feito. Agradecer ao Gustavo, que está aqui conosco, essa co-irmã EMATER. Eu disse hoje pela manhã, um evento exatamente dentro da EMATER, que não existe pesquisa que tenha valor se ela não chegar ao campo, se ela não chegar aos nossos agricultores e agricultoras. Portanto, a EMATER é esse braço que leva os nossos resultados até a cada um dos nossos agricultores e agricultoras. Então, eu quero aqui, numa primeira parte, fazer um pouco da apresentação da nossa EPAMIG, para que os nossos, em especial, os nossos deputados possam conhecer um pouco dessa grande empresa que conta o Estado de Minas Gerais. E eu começaria com essa frase, segurança alimentar significa a paz mundial. Se todos nós entendermos que, a partir dos primórdios dos tempos, a alimentação, juntamente quando conseguimos o fogo para cozinhar os nossos alimentos, aquilo gerou o grande desenvolvimento do mundo. A partir dali, a nossa população, ela dobra, triplica a cada período de tempo. Portanto, termos a segurança alimentar, para aqueles que são microbiologistas, não significa ter um alimento somente seguro microbiologicamente, mas significa nós termos alimento para toda a população. É através do alimento que a população faz a sua diferença cultural, a sua diferença de origem, não é menor, quando nós estamos tentando fazer com que os nossos alimentos tenham selo de origem. Selo de origem significa nós ligarmos o alimento àquele conjunto de pessoas. Então, termos alimentos para todos, significa nós termos a paz, a tranquilidade e essa humanidade poderá seguir por milhares de anos. Mas, se faltar alimento na mesa, nós tenhamos certeza, não haverá paz. É muito comum dizermos, sem casa que não tem pão, todos falam, mas ninguém tem razão. Portanto, o alimento é, no dia a dia, a grande segurança da nossa sobrevivência. Não falando somente nutricionalmente, mas falando também numa sobrevivência e numa convivência muito maior. Alimento significa tranquilidade, significa nós podermos levar a nossa cultura, a nossa origem. Portanto, precisamos produzir alimentos. Se nós pensarmos que, em 2050, a população estará num mundo praticamente dobrada, e nós teremos que dobrar a nossa alimentação. Portanto, o Brasil, esse grande celeiro produtor de alimentos, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem a responsabilidade de praticamente dobrar a nossa produção de alimentos para que a gente possa alimentar esse mundo. E aqui, a gente faz a primeira pergunta. Por que nós precisamos de um sistema agropecuário com essa perspectiva pluridimensional? Nós não podemos olhar para um sistema de alimentos simplesmente para que possamos alimentar. É preciso que a gente entenda que a segurança alimentar é quando as pessoas têm, a todo momento, o acesso físico, econômico, alimentos seguros, alimentos nutritivos e suficientes para alimentar a todos. Essa é uma declaração de Roma, em 1996. E, se nós pararmos para olhar a extensão do que está nesse texto, nós vamos entender que a paz de todos nós, a paz mundial, está muito afeta à nossa produção de alimentos. Em 40 anos, só para vocês terem uma pequena mostra, o que aconteceu nos últimos 40 anos. E nós fizemos esse paralelo porque a Epamig existe há 45 anos. Em 1974, ela foi criada. Observem a mudança na produção de alimentos nesses últimos anos, nesses últimos 40 anos. A saca de café, nós tivemos um aumento de 20 sacas por hectare. Nós tivemos um aumento de 37% na produção de leite. Nós tivemos um acréscimo de 6 toneladas de banana por hectare. Nós implantamos uma cadeia produtiva do leite, do azeite, que não tínhamos em Minas Gerais. Nós vamos ver aqui que Minas Gerais foi o primeiro estado a fazer extração de azeite virgem. Nós tivemos um desenvolvimento de vinhos finos. Está aqui quem vai poder nos fazer essa declaração. Os nossos vinhos hoje são merecedores de prêmios internacional. Nós tivemos uma produtividade de feijão que foi triplicada. E não é porque aumentou a área, não. Muito pelo contrário, a área foi reduzida. Então, tudo isso aconteceu em Minas e hoje ela representa um terço do PIB, é de origem agropecuária. A agropecuária mineira representa 20% do PIB da agropecuária do país. E a agropecuária, ela é responsável 7,9% das exportações do estado. Tudo isso aconteceu por quê? Porque nós temos uma grande empresa que faz essa grande diferença, que ela se chama Epamig. Ela é responsável por pesquisar, capacitar e apresentar soluções tecnológicas. Todas essas inovações que nós tivemos no sistema agropecuário, e vou afirmar aos senhores, não teve setor que teve maior crescimento na inovação tecnológica do que o agropecuário. Todos os setores cresceram em inovação, mas a agropecuária foi aquela que mais respondeu às novas tecnologias. Portanto, a Epamig, fundada em 1974, é essa agência oficial do estado de Minas Gerais, vinculada à nossa CEAPA. Aqui está um mapa, para vocês terem uma ideia, como que a Epamig está buscando presença, estar presente junto aos nossos agricultores e agricultoras. Nós estamos do norte de Minas ao sul, Uberaba, Patos de Minas, São Sebastião do Paraíso, Maria da Fé, Caldas, Felislândia, Paraíso, Prudente de Moraes, São Sebastião do Paraíso, vários locais. Norte de Minas, Acauã, Montes Claros, Mocambinho, Jaíba. Então, nós buscamos a presença naqueles que realmente precisam estar, que nós precisamos estar juntos. Então, por isso, a Epamig tem 24 unidades experimentais. São sete regionais e cuidamos também do nosso ensino. Nós temos hoje o Instituto Laticínio Cândido Torte e a nossa Epamig em Pitangui, que oferece o curso de agropecuário. E o Instituto Laticínio Cândido Torte oferece a nossa formação no curso técnico de laticínios. Então, ela cuida da pesquisa e ela cuida de formar bons profissionais para que possa levar ao campo, aos nossos produtores, às nossas empresas, o conhecimento. Aqui nós temos alguns exemplos das nossas unidades experimentais. Nós estamos ali em Caldas, em Maria da Fé, em Patrocínio e em Nova Porteirinha. Cada uma você vê que tem um tipo de atividade, de experimento diferente, a uva, a palma, o café, são as oliveiras, mostrando que a Epamig tem uma diversidade muito grande nas suas pesquisas, buscando atender à necessidade, à demanda daquele local. Haja visto, por exemplo, Nova Porteirinha com a Palma. Nós sabemos que a grande seca de 2014 e 2015, essa região sofreu drasticamente com alimento para o gado. Então, é preciso que o Estado esteja atento a essa demanda. O que nós precisamos verdadeiramente de pesquisa para o nosso Estado? E é isso que a Epamig faz. Ela responde a essas perguntas. Então, nós temos aqui 12 grandes linhas de pesquisa, passando pela agroecologia, psicultura, cafeicultura, bovinocultura, meio ambiente, floricultura, fruticultura, vitivinicultura, a olericultura, grandes culturas, incluindo o nosso arroz, milho, etc., leite e derivados e olivicultura. Então, é uma gama de assuntos onde a Epamig busca cobrir toda a demanda do Estado de Minas Gerais. Aqui, eu quero levantar alguns dos nossos produtos e mencionar para vocês o que nós já fizemos nesse período. Nós sabemos que o café é a grande mola de crescimento do Estado de Minas Gerais. É a principal commodity. Hoje, representa 51% da produção brasileira de café está em Minas Gerais. Nesses 40 anos, nós tivemos um aumento de produtividade na ordem de 260%. Quer dizer que isso vem de ciência, isso vem de tecnologia. 12 novas cultivares resistentes à praga, a patógenos, buscando um café de altíssima qualidade. Estamos no Cerrado, no sul de Minas, nas matas de Minas. Quer dizer, os nossos cafés estão nos mais diferentes ambientes demográficos do Estado de Minas Gerais. Também preocupamos com a tecnologia para a produção orgânica. Haja visto que esta é uma área que cresce muito. Não conseguimos abastecer o mundo só com a produção orgânica ainda, mas nós temos que caminhar nas pesquisas para essa área também. Nós tivemos uma redução de 30% dos custos do manejo fitossanitário, porque temos variedades mais resistentes a pragas, por exemplo, o que diminui o uso de defensivos agrícolas etc. Aqui, para aqueles que não são muito afeto, não acompanham de perto a pesquisa, nós podemos mostrar ali, isso é duas variedades, não está mostrando lá, mas você tem uma variedade totalmente dizimada pela ferrugem, aqueles galhinhos todos secos lá, e você tem essa variedade que está bem... A primeira visão, com as folhas viçosas, com os grãos etc. Esta é a aranã. Esta foi uma variedade criada totalmente resistente à ferrugem, e junto a ela, uma outra variedade, que são aquelas que estão, na grande maioria dos nossos campos, totalmente dizimadas pela ferrugem. Portanto, esta é uma figura que fala por si só, você não precisa nem de explicação. Está aí um grande trabalho da Epamig, e isso faz com que Minas continue sendo esse grande produtor de café que ele é. Na parte de bovinos, nós temos um grande trabalho, um grande programa F1, onde nós trabalhamos para a produção de leite, não só o balde cheio de leite, mas o balde cheio de dinheiro, nós procuramos fazer melhoria nessa área, melhoramento genético no gir leiteiro, e também estudos com sistema de produção a pasto, vacas mestiças, enfim, a Epamig, ela busca uma variedade de alternativas, porque nós sabemos que cada região tem as suas características, as suas especificidades para aquele conjunto de produção daquele local. Também temos, o que eu já disse, a grande inovação no estado de Minas Gerais, quando nós fazemos a primeira extração de azeite de oliva extra virgem. Hoje nós temos 35 cultivares já adaptados, nós já disponibilizamos mudas, foram mais de 200 mil mudas, e o mais importante é que os nossos produtores que estão plantando a oliveira, hoje são mais de 60 marcas de azeite que estão, em especial, na Serra da Mantiqueira. São 20 águas indústrias incubadas. O que significa isso? Significa que a Epamig tem uma unidade água industrial, porque fica muito caro para o nosso agricultor, pequeno agricultor, fazer a plantação da oliveira e, ao mesmo tempo, montar uma indústria, uma água indústria. Então, nós temos a água indústria, eles fazem a sua extração dentro dessa água indústria e, naturalmente, colocam o seu produto no mercado. Nós sabemos que o melhor azeite é aquele que você compra ele com o menor tempo de vida de prateleira. É o azeite, então, quando nós importamos azeite, que tem um tempo longo entre a produção e o consumo, realmente ele perde a sua qualidade. Então, é preciso que a gente faça esse trabalho cada vez maior de colocarmos os nossos produtores de azeite cada vez mais visível dentro do nosso mercado. Outra grande área é a banana. Nós temos um cluster de banana no norte de Minas e o aumento de produtividade a partir de trabalho da Epamig foi na ordem de 40%. Então, é uma região que nós sabemos da escassez hídrica, mas nós sabemos do grande projeto Jaíba, portanto, a Epamig está atenta a essas possibilidades. Uva e vinho. Por que Minas, hoje, está aí no mercado internacional com vinhos premiados? Porque a Epamig desenvolveu uma tecnologia chamada dupla poda, que é possível fazer com que a produção de uva aconteça no inverno. E isso dá uma característica excelente para o nosso vinho. Então, as videiras chardonnay para a produção de espumante é outra área que nós estamos entrando. Vou mostrar para os senhores logo à frente o nosso lançamento de espumante. Nós temos já produzido 800 mil garrafas de vinhos finos, mais de 280 mil garrafas de espumante. Mas ainda é um mercado de crescimento enorme, principalmente a de espumante. E eu vou mostrar um pouco à frente. Então, é uma área totalmente nova. É uma área que nós estamos não somente colhendo a uva e botando a mesa. Não, nós estamos acrescentando valores a esse produto. Então, essa agregação de valor é muito importante, em especial para aqueles que estão fazendo esse trabalho com tanto afim. Grãos é um grande potencial nosso, é a transformação do Cerrado nessa potência agropecuária. Hoje, nós estávamos em uma reunião com a doutora Alison Paulinelli, que foi aquele grande mentor da nossa conquista no Cerrado. E o Cerrado, ele hoje é uma grande potência na agropecuária. É lá que estão, por exemplo, plantação de café hoje, de trigo, de soja. Então, é uma área que nós temos que olhar por ela. Nós temos 16 novas cultivares de feijão desenvolvidas, temos soja para consumo humano. A soja tem uma característica, que ela precisa ser trabalhada por causa do seu sabor. E nós temos grãos biofortificados. Começamos com arroz, isso é importantíssimo. Nós estamos falando de você acrescentar novos aminoácidos em arroz, novos minerais. Então, é uma área que a Epamig entra também como uma empresa que começa, a primeira a fazer essa nova tecnologia, esse novo trabalho em grãos biofortificados. Você já pensou com o meu arroz fortificado com aminoácido? Por que a mistura arroz e feijão é boa? Porque elas se complementam nos aminoácidos que são essenciais. Então, por isso que a gente come arroz com feijão e ele é recomendado. Agora, já imaginou para aqueles que não gostam de feijão ou não gostam de arroz, você ter o aminoácido complementar nele mesmo? Então, essas são pesquisas que nós estamos trabalhando nela. Olericultura, nós estamos em um trabalho muito grande para plantas medicinais. O SUS já tem essa linha. Estamos fazendo pesquisa em plantas alimentícias não convencionais. Essas plantas que nós acabamos distanciando dela. A taioba, o orapronóbia, a capuchinha. Essas plantas que hoje, novamente, nós precisamos de um trabalho para recuperá-las. E também extrato de plantas medicinais. Como eu disse, há um grande trabalho para plantas medicinais no controle de doenças e plagas de plantas também. Psicultura é outra grande área. Por exemplo, produção de tilápias foi 70 vezes maior em 20 anos. Tudo isso por causa de pesquisa. E também fomos aqueles que trabalhamos nas tecnologias para a criação de tilápias em tanque-redes. Esse é um fator importante para os agricultores que fazem e que têm a condição de usar a sua quantidade de água maior para a área de piscicultura. Flores. Não imaginamos nós nem a importância das flores à vez dentro de um processo de um sistema agropecuário. Uma produção sustentável de flores, inclusive aquelas que são utilizadas para a alimentação humana, é uma área que nós temos começado a trabalhar nela. Tem um trabalho muito grande aqui em São João del Rey. Ela é uma agregação de valor muito alta e em pequeno espaço. Em pequeno espaço de área, você consegue fazer grandes produções de flores. Um outro sistema, que aí é um trabalho de um sistema para que as nossas propriedades possam ser, tenham a sua credibilidade, a sua acreditação, é o ISA. É o Indicador de Sustentabilidade em Agrossistema. É uma ferramenta que está sendo usada em todo o Brasil. A Epamig, com sua participação enorme na criação desse sistema ISA. E é uma metodologia que está sendo usada para você certificar as propriedades rurais. Porque, através dessa metodologia, você é capaz de responder se aquela propriedade responde em uma adequação socioeconômica e também ambiental. Tem um sistema que nós estamos agora trabalhando para divulgar cada vez mais esse sistema de sustentabilidade em agrossistemas. Leites e derivados. Falar de leite e derivados no estado de Minas Gerais e não falar do ILCT é você deixá-lo uma história para trás. O ILCT tem 84 anos. Ele é responsável pela formação de profissionais qualificadíssimos. Eu não vou aqui mencionar a empresa, não fui autorizada por ela, por isso não vou mencioná-la. Mas tem uma empresa de produção de derivados de leite no estado de Minas Gerais e outros estados que só em uma unidade dela tem 70 ex-alunos do ILCT. Então, são realmente profissionais formados da mais alta qualidade. Então, nós temos também trabalho de pesquisa. Queijos com propriedades, por exemplo, aquele para prevenção de doenças oculares. Acrescentando, fazendo fortificação com alguns compostos nesses queijos. Nós temos um refrigerante desenvolvido à base do soro de leite. O soro que, às vezes, quer ser um problema dentro da indústria de produção de queijo. E nós temos uma série de parcerias consolidadas, como a Fiocruz agora. Nós estamos trabalhando com ele no Banco de Leite Humano. Um grande trabalho social, humanitário. Então, o ILCT tem essa grande base sólida nas suas pesquisas e no seu ensino. Outra grande área de trabalho que eu disse são os nossos cultivos orgânicos. E aí nós temos uma área que cuida da agroecologia, perpassando por todas as nossas, vamos dizer assim, variedades, todos os nossos desenvolvimentos e fazendo controle biológico de pragas e doenças. Eu sempre digo que, naturalmente, nós vamos ter que conviver com esse uso de outros controlos que não seja o biológico, mas não podemos esquecer de que pesquisas também têm que existir nessa área. É preciso que a gente cada vez mais entregue à população os alimentos sustentáveis e deixemos um ambiente cada vez mais sustentável. Aqui, eu quero mostrar aos senhores o lançamento, o último lançamento do desenvolvimento de pesquisa da nossa IPAMIG, que é esse espumante, o Nature, o Nature, como quiserem ler em português, sem problema algum. Esse foi feito um lançamento agora no final de agosto. É uma área, como eu disse, de um crescimento muito grande. Para vocês terem uma ideia, o potencial mercadológico no Brasil de espumante cresceu de 98% a 2015, 600%. Nós saímos de 3 milhões de litros para 18 milhões de litros. Então, isso só é possível com essas tecnologias, desenvolvendo variedades de uvas, desenvolvendo tecnologias de processamento para a gente produzir este espumante e que, puxando a sardinha para o lado da IPAMIG, é o que faço aqui, é um dos melhores espumantes que nós temos notícia. Bom, esses são alguns eventos de transferência de tecnologia. Para vocês verem, a IPAMIG, junto com a EMATER, parceria sempre, nós fazemos vários eventos buscando repassar os nossos resultados para a nossa população. Então, são eventos feitos no Cerrado, de olivicultura, de agroecologia, nos campos das vertentes, para os produtores de leite. No Vale do Piranga também nós fizemos um enorme com leite. Outro encontro de agroecologia também feito lá na região de oratórios. Para vocês verem que você tem um público que está ávido por informação. Olhem para vocês a presença de pessoas nesses eventos. Então, a população demanda por resultados, demanda por informações. Mas nós temos dois grandes eventos que eu queria mencioná-los um pouco mais, que é o Expo Café, que é feito em três pontas. Neste ano que passou, nós tivemos 170 empresas presentes, em uma área de mais de 414 mil metros quadrados. Participação, 15 mil participantes. Mais de 65% desses visitantes são produtores de café. E negócio na ordem de 230 milhões. É preciso que a gente faça isso com mais frequência. Quando nós vivemos um momento tão difícil como está a produção de café, a venda de café, preço de café, é preciso que a gente converse mais, é preciso que a gente ache alternativas de uma maneira unida. Então, exposições como essa são muito importantes. E ela não é uma exposição só de equipamento. Ela é feita dentro de uma fazenda da Epamig, onde nós também passamos os nossos resultados. Nessa Expo Café, nós mostramos também a nossa tecnologia. É feita dias de campo, estações, dentro da nossa estação experimental, mostrando todos os resultados que foram gerados nos últimos dois anos. Essa aqui é a outra parceria grande que nós temos, que é o Minas Lacta. Esse evento também é enorme. Nós tivemos 150 expositores este ano, tivemos expositores do Chile e da Itália. Quer dizer, o mundo já começa a olhar para a nossa exposição em laticínios. E não vou dizer só o mundo, o estado de São Paulo está de olho nessa nossa grande exposição, essa Minas Lacta. Inclusive, querendo que a gente comece a participar lá também. E temos uma série de participantes. Vocês podem ver ali a porcentagem daqueles que levaram maquinário, daqueles que levaram material de consumo, daqueles que levaram ou foram só para fazer marketing do seu produto. Ou, interessante, aqueles que foram lá para ver como é que está a concorrência. Então, é uma exposição muito grande. E também negócio prospectado lá da ordem de 220 milhões. Bom, foram 10 mil visitantes, em média, dentro dessa exposição, e ela é feita em Juiz de Fora, das mais diferentes partes, e, como eu disse, inclusive internacional. Nós cuidamos também de preservar os conhecimentos. E preservação significa você publicar, significa você deixar em algum local registrado. Então, nós temos já um grande histórico dos nossos informes agropecuários, que não somente são usados dentro, como material de consulta nas universidades, que é um grande material de consulta, mas também para os nossos agricultores e agricultoras, para o nosso governo, para que aqueles que fazem todo o trabalho precisam da informação agropecuária, desse sistema agropecuário. Então, nós temos aqui alguns exemplares dos últimos que foram lançados. Aqui nós temos mais uma publicação, tenho ela aqui em mãos, que é este 101 Culturas. Este é um manual de tecnologias agrícolas, lançado agora duas semanas. Então, é um exemplar para realmente ter em mãos aqueles que mexem com diferentes tipos de culturas. E nós estamos hoje, inclusive, fazendo o lançamento desses 101 Culturas aqui, neste momento, junto com essa audiência. aqui é um folder que nós estamos também com ele à mostra. Temos pessoas que estão distribuindo esse folder. Nós fizemos um resumo para distribuirmos para as pessoas tudo aquilo que a Epamig fez. Algumas eu pincei e coloquei nos slides, outros estão aqui, mais detalhados, para que vocês possam conhecer a Epamig, o trabalho que ela faz, o quanto ela representa de desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais. Bom, esta é a minha... Procurei ser rápida, porque eu quero que vocês, dentro deste meu tempo, ainda possam assistir a um vídeo daqueles que não puderam estar aqui conosco. Os que estão aqui vão ter a oportunidade de fazer de viva voz o seu depoimento sobre essa empresa. Mas muitos não podiam vir aqui ou estar aqui, portanto, nós fizemos um vídeo e a gente gostaria de apresentá-lo agora com a autorização do nosso presidente da mesa. Obrigado. Desde que ela se instalou aqui e o modelo de atuação dela é muito interessante porque ela trabalha em parceria, tanto com as entidades de representação do segmento, quanto com outras entidades de pesquisa existentes aqui na região. Quero aqui ressaltar a importância dessa escola, dessa instituição, que tanto colaborou e colabora para o crescimento do queijo no Brasil. Através de vários cursos que fiz nessa instituição, a IPAMIG, com certeza, é uma das responsáveis pelo meu sucesso profissional com minha queijaria e pelo sucesso também de vários agricultores. E a percepção de que o queijo brasileiro melhorou muito em função dos cursos ministrados pelo Instituto Cândido de Tostes é visível. Ela é uma instituição fundamental para o crescimento e desenvolvimento do queijo no Brasil. Então, a IPAMIG vem cada dia que passa ajudando nós mais nos prantios de alcalípe, alcalípe com pastagem, piquetes, entendeu? Foi tudo tirado de lá. Entendeu? O acompanhamento lá, para nós, é uma coisa muito importante, com tudo. Então, eu gostaria de estar falando aqui que a parceria da IPAMIG tem me trazido muito resultado com relação ao café conilon, preservação do meio ambiente, tem feito visita. Inclusive, eu queria até mostrar aqui um pouco do café conilon, que está aqui para todo mundo ver. É um experimento novo, mas está funcionando. Bom dia, eu sou a Líndia Alfredo Vasconcelos, temos uma pequena plantação de uva e gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência da parceria com a IPAMIG, que somos assistidos pelo técnico Paulo. Estamos muito satisfeitos com o apoio que nós recebemos dele. Valeu, muito obrigada. Quando eu cheguei aqui na região, para mim foi muito difícil, a terra é muito diferente do que eu estou acostumado lá, do que eu era acostumado no Rio Grande do Sul. Então, é para mim que foi o que me ajudou aqui, com a ideia, com os recursos técnicos, desde a manutenção do solo, coisas que eu não sabia, principalmente na fruticultura, que a gente está tentando colocar a fruticultura, a uva, a blackberry, as amoras pretas aqui na região, para ver se a gente consegue. Mas a IPAMIG é o que tem de suporte para a gente aqui, o que a gente consegue do governo e muito boa parceira, muito boa parceira mesmo. E ultimamente a gente vem avançando muito nas experiências de pesquisa na parte de alimentos não convencionais, na questão das caldas, na questão da valorização da semente nativa, na questão da diversidade produtiva, na questão da construção do conhecimento. A IPAMIG presta grandes serviços de pesquisa, grandes serviços de apoio, de parceria com todos os nossos municípios, principalmente com a cidade de Oratórios, onde ela está localizada, e é de uma grande importância para o nosso povo de Minas Gerais. É uma instituição de respeito, a qual eu venho trabalhando, fazendo visita, e ela é muito importante para o desenvolvimento da psicultura nacional. Tenho a lavoura de uva com a parceria com a IPAMIG, São João, tem dado certo. Eu estou no segundo ano, vai estar umas caixinhas bonitas, está produzindo bem, com o apoio da IPAMIG. Produtores que ainda nunca tinham trabalhado com esse tipo de cultura, estão começando a gerar uma perspectiva muito positiva em relação a essa opção de renda através do cultivo de uva, contemplado com o apoio da IPAMIG. A IPAMIG é fundamental para que a gente fortaleça a agricultura familiar, a agroecologia, a educação do campo, a cultura popular camponesa em nossa região. Estamos juntos com a IPAMIG e nós somos aí parceiros e não podemos abrir mão da continuidade e do crescimento das pesquisas da IPAMIG em nossa região. Nosso muito obrigado. Gostaria de falar que a IPAMIG é um grande parceiro da Ações Porto Alegre, do Laticínios Porto Alegre. Nós somos de uma região de pequenos produtores e temos a IPAMIG como uma referência em fonte de informação. As pesquisas desenvolvidas pela IPAMIG são de fundamental importância, principalmente para nós, produtores de queijo minas artesanal, porque através da pesquisa que a gente está sempre melhorando e aprimorando o nosso produto. E a IPAMIG é um grande parceiro de pesquisa em relação ao gado girolando, em relação à agricultura. É muito importante para a nossa região. Estou no ramo do leite, mas devido às dificuldades do setor, tentando diversificar, procurar outras alternativas, no caso específico na área da fruticultura, procurei o pessoal da IPAMIG, São João Del Rey, especificamente o Paulo, e até então tem recebido muito suporte dentro do esperado. No caso, só tenho a agradecê-los. Há uns anos atrás eu ganhei 200 mil de unidade demonstrativa de uva e daí para cá comecei a plantar. A IPAMIG dá apoio, incentiva, vem, acompanha. Eu acho que a IPAMIG incentiva o produtor. Precisa ir continuar. Gostaria de declarar aqui o quanto tem sido bom ter como parceiro os engenheiros, os técnicos da IPAMIG, no que diz respeito à orientação técnica, comercial, e o que faz com que nos ajuda e muito nós pequenos produtores. A IPAMIG e a doutora Sala, nós temos tudo isso aqui através deles, que nós conseguimos e a ajuda dos produtores de toda essa forma. A questão da IPAMIG nos últimos 20 anos aqui no Norte de Minas foi muito importante, principalmente na fruticultura. Eu sou produtor de banana, manga e atemóia. E eu destaco a importância da IPAMIG na área de irrigação, nutrição e sanidade vegetal. E eu tenho uma grande honra em poder estar gravando esse vídeo para poder falar dessa grande empresa que é a IPAMIG, em que no trabalho que eu desenvolvo hoje, a seringueira, que é a minha principal cultura de trabalho, a minha principal atividade no trabalho, a IPAMIG deu grandes contribuições. Para os próximos anos, eu acho que a demanda da IPAMIG tente aumentar devido às mudanças climáticas, que já é uma realidade, e os extremos estão cada vez mais constantes, muitas chuvas concentradas e seca muito prolongada. Eu acredito que a IPAMIG vai ser mais demandada daqui para frente. Trabalhamos com a IPAMIG em parceria desde o programa MG2. Depois, em seguida, apareceu o programa Consórcio Pesquisa Café e essa parceria foi aumentada e tem rendido grandes frutos, por exemplo, da produção de secadores, fornárias, tecnologia para a produção de cafés. E isso é muito importante porque existe existe uma disponibilidade de equipamentos que dá o FV e dá a IPAMIG e de pessoas da IPAMIG. Essa parceria deve ser mantida e é muito importante a IPAMIG para esse estado. Com as inúmeras oportunidades que são surgindo para o setor de lacinhos, existe a necessidade de entregar ao mercado os profissionais com o perfil IPAMIG e o candidatório se formam. A associação de seis alunos desta casa tem a grata satisfação de estar presente celebrando este importante momento e parabeniza a brilhante trajetória institucional da IPAMIG. Para nós aqui em Leopoldino é muito importante a presença da IPAMIG, da fazenda da IPAMIG e das pesquisas, de tudo isso. A gente sabe também que tem lá o café, tem a piscicultura e a gente que trabalha com gado de leite, principalmente com qualidade de leite, a gente está muito preocupado com o rumo que está tomando a pesquisa. Então, eu quero deixar aqui o depoimento de que a IPAMIG é muito importante para nós. Tá bom? Obrigado, viu? Quero parabenizar a IPAMIG por esses sete anos de apoio que foram prestados a mim. Agradeço em especial a Cleide que muito me ajudou com seus conhecimentos na área de pimenta e a Cláudia por me auxiliar no controle de qualidade e por abrir muitos caminhos para mim a nível de exportação. Essa empresa mineira vem prestando relevantes serviços ao município de Leopoldina e a toda a nossa micro região aqui da zona da Mata Mineira. Tanto é prova disso que a IPAMIG ao longo dos últimos anos ela tem feito aqui um programa extremamente interessante que é o programa de melhoramento de forrageiras para introdução de novas tecnologias na região já com resultados positivos e nós já temos condição já podemos ver e sentir os efeitos positivos desse programa. A IPAMIG tem nos dado apoio e muita dedicação deles e eu tenho plantação de uva que está na fase experimental que tem dado grande resultado. Eu sou apaixonado com a IPAMIG a IPAMIG sempre me ajudou muito e se não fosse a IPAMIG eu acho que eu nem existiria mais porque ser empresário ser um pequeno empresário do Brasil não é fácil então assim a gente espera que o governo ajude a IPAMIG porque elas nos ajudam muito eu tenho um carinho muito especial a todos professores a todos os doutores outro programa desenvolvido pela IPAMIG também com resultados muito significativos para nós é a introdução do café Conilon nós já fomos no passado um grande produtor de café arábica e agora a IPAMIG nos traz uma novidade que eu entendo que vai ser muito importante para toda essa região aqui da zona da Mata Mineira que é a produção do café Conilon os experimentos desenvolvidos pela empresa na sua fazenda experimental tem apresentado resultados extraordinários com produção com produtividade relevante desse tipo de café Venho aqui hoje para falar da importância da IPAMIG esse órgão de pesquisa tão importante na vida do produtor é através da IPAMIG que validamos as pesquisas voltadas para o nosso queijo artesanal então são eles os responsáveis por validar todas essas pesquisas para chegar a essa maravilha que temos hoje o produto que leva divisa dignidade ao homem do campo e está mantendo as nossas famílias na atividade nessa oportunidade para o Instituto a gente torce a gente torce muito para que esse projeto continue para que a empresa continue no nosso estado a gente sabe que o estado hoje tem aquela questão de contenção de despesas mas tem órgãos que ela está direcionada aos mais pequenos a gente a gente não tem hoje os pequenos tem essa dificuldade de ter acesso a orientação técnica e pesquisa então acho que provado que o Tion é para a nossa região a IPAMIG tem nos ajudado muito a gente conta com o apoio dos órgãos competentes há anos que a gente já desenvolve pesquisa extensão na nossa fazenda talvez alguns de vocês não saibam a gente tem um apoio enorme dessa instituição para desenvolver pesquisa na área de agronegócios curso de zootecnia medicina veterinária agronomia faz ali há anos pesquisa em convênios com a Universidade Federal de Lavras Universidade Federal de Viçosa Federal de Uberlândia e projetos com os técnicos brilhantes que a IPAMIG tem gostaríamos de dizer que esse trabalho tem que continuar pois a IPAMIG é uma parceira do produtor rural aqui no Norte de Minas e que está desenvolvendo um grande trabalho em cima da pesquisa das forrageiras inclusive teremos que continuar com esse trabalho para que a gente possa promover novos tipos de forrageiras para serem desenvolvidas aqui para a nossa região o fator decisivo para a Embrapa Trips se instalar no estado de Minas Gerais precisamente no Triângulo Mineiro em Uberaba foi a presença da IPAMIG a IPAMIG é uma empresa de grande tradição e com grande experiência já na traticultura e tem contribuído de forma decisiva para essa expansão da traticultura no estado de Minas Gerais tornando hoje o terceiro maior produtor do Brasil temos a IPAMIG como um grande suporte pois elas nos mostram a forma de ter uma produção sustentável agregando valor à nossa produção e cuidando do nosso meio ambiente vim falar brevemente sobre o livro 101 Culturas que é um livro que está muito bem feito muito bem produzido um livro que está bastante colorido que facilita mais ainda o seu entendimento e é um livro de consulta para agenheiros agrônomos para pesquisadores professores técnicos todo mundo na área é um livro excelente que eu aconselho todo mundo a adquirir Então por essas razões todas eu entendo e tenho convicção que a IPAMIG presta para essa região de Minas para essa região aqui da zona da Mata Mineira um bom trabalho e um trabalho que tem nos ajudado a enfrentar o dia a dia dessa difícil tarefa que é para produzir alimentos para Minas e para o Brasil Eu quero então agradecer a essas pessoas que fizeram os seus depoimentos de uma maneira muito espontânea mas com certeza muito verdadeira e é por isso presidente dessa comissão os nossos deputados a essa casa que nós entendemos que o nosso pleito é aqui mencionado pelo coronel Henrique da PEC 04 2019 onde nós criamos a IPAMIG dentro da lei 3303 adequamos não criamos adequamos a IPAMIG a essa lei e o pedido que nós fazemos da nossa PEC de nós termos um recurso de custeio para a IPAMIG ele se faz totalmente necessário nós temos uma demanda muito grande a ser atendida e nós temos os nossos pesquisadores em torno de 153 e os nossos servidores que somam no todo 850 pessoas estão prontas com uma formação um nível de qualidade excelente estão prontas para servir esse estado ainda mais além ela pode fazer muito mais do que ela faz mas para isso nós precisamos contar com uma certeza de um recurso financeiro de um custeio para a empresa por isso por isso que nós estamos pedindo senhor presidente e senhores deputados que esta casa na sua sensibilidade e na sua visão ela possa entender a importância que essa empresa tem para o desenvolvimento de Minas Gerais e que ela possa ter a certeza de um orçamento financeiro garantido para os seus anos que virão então agradeço muito a todos vocês pela atenção e passo aqui a palavra muito obrigado professora Nilda antes de continuar os debates e abrir os debates eu gostaria de chamar a atenção a todos que a partir de agora eu tenho uma difícil tarefa que é de controlar o tempo de todos para que todos possam participar então após eu franquear aqui a palavra para os deputados eu solicito que aqueles interessados em fazerem uso da palavra façam inscrição com a assessoria que estará próximo aí de vocês com uma ficha porque só através desse controle daqueles que realmente desejarem falar eu já tenho alguns pré-inscritos aqui e após eu o último deputado falar nós vamos abrir a palavra para os interessados eu como autor desse requerimento eu vou fazer aqui as minhas considerações eu já falei um pouquinho no início professora Nilda e eu tenho certeza que a minha presença nessa mesa e dos demais deputados nós temos a convicção que o pedido que hoje a senhora representa a senhora não está falando como presidente da IPAMIGA a senhora está falando em nome de todos aqueles que produzem no estado de Minas Gerais e todos aqueles que produzem no Brasil o Brasil respira novos ares e nós temos a convicção de que o setor produtivo começa a ganhar a importância que durante muito tempo ficou esquecido e essa casa precisa dar esse exemplo e como a senhora bem disse não se faz pesquisa não se faz tecnologia sem custeio sem investimento e esse é o nosso papel primordial nesse momento como legisladores como fiscalizadores do executivo mas sobretudo como representantes dessa parcela fundamental da nossa Minas Gerais e do nosso Brasil é o nosso agronegócio que segurou segura e segurará a nossa economia e como muito bem a senhora apresentou no seu primeiro slide através do alimento conseguiremos manter essa nossa paz tão típica do nosso Brasil um país pacífico por excelência fruto talvez dessa sua grande aptidão produtiva desse celeiro realmente do mundo mas que não conseguimos fazer isso através de discurso temos que fazer isso através de medidas práticas e essa assembleia através de uma proposta de emenda constitucional nós já estamos trazendo para cá a destinação de 10% no mínimo 10% das verbas destinadas a FAPMIG que sejam destinadas as pesquisas da FAPMIG e a senhora apresentou tão bem tanto na sua apresentação como no depoimento daqueles que falaram por todos por todos de Minas Gerais que é a importância da pesquisa aplicada a importância da integração da FAPMIG com a nossa Emater eu falo que Minas Gerais tem esse mérito de ser um dos poucos estados são dois estados no Brasil que conseguiram manter esses dois braços vivos que é a pesquisa e a extensão é assim que nós pensamos professora Nilda que deve continuar valorizando os seus servidores valorizando os seus produtores e sobretudo valorizando essa belíssima escola que é a FAPMIG e valorizando essa belíssima história que é a nossa Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento que completou na última semana 128 anos e aí nós temos a nossa Emater com 71 anos temos a nossa EPAMIG que a senhora apresentou tão bem ali com 45 anos e o nosso IMA que é mais jovem que tem 27 anos então eu na condição de presidente dessa comissão de agropecuária e agroindústria tenho aqui ao meu lado o vice-presidente da Assembleia deputado Antônio Carlos Arantes de quem eu herdei essa presidência de quem durante tanto tempo e continua conduzindo com excelência o seu mandato preocupado com a agropecuária é o autor dessa proposta de emenda constitucional que todos nós apoiamos de recursos direcionados especificamente para inovação para tecnologia mas sobretudo que esse conhecimento continue a chegar lá na ponta da linha continue a chegar para o uso de cada um dos que estão aqui de que certamente tem na EPAMIG nós falamos no exército que a EPAMIG não é tropa amiga a EPAMIG é a mesma tropa nós somos a mesma tropa agropecuária a Ematerra a CEAPA a EPAMIG o IMA somos todos um mesmo exército daqueles soldados dispostos a alavancar o crescimento de Minas Gerais mas sobretudo melhorar a vida das pessoas e oferecer aquela paz que a senhora citou no seu primeiro slide então nos colocamos aqui à disposição de todos vocês o nosso mandato está apenas começando e o mais importante da nossa agropecuária e do nosso agronegócio é que será sempre uma agenda positiva para o nosso estado tenho certeza que o executivo através do governador e através da secretária nas suas primeiras ações ao escolher uma secretária que é produtora rural que entende efetivamente a dor de cada um que está no campo em 365 dias por ano dependendo da chuva dependendo do sol e entendendo esse sofrimento daquele que produz daquele que não pode ficar abandonado pelo estado e mais uma vez eu peço a todos que tenham a consciência plena que só unidos o agronegócio unido como a CEAPA tem dado essa oportunidade e esse exemplo das suas agências completamente integradas e que nós conseguiremos dar um passo à frente eu já disse e repito o Brasil respira novos ares e nós já percebemos isso claramente na nossa agropecuária de Minas Gerais muito obrigado professora Nilda eu vou franquear a palavra aos demais deputados que farão as suas considerações após as considerações dos deputados eu vou passar a palavra a cada um e a partir desse momento eu vou verificar o tempo que nós temos disponível aqui eu passo a palavra agora ao deputado Betinho nesse momento representando o vice-presidente dessa comissão palavra Betinho para as suas considerações boa tarde a todos boa tarde queria primeiramente cumprimentar o presidente dessa comissão deputado coronel Henrique que apesar de estar no seu primeiro mandato vem fazendo desenvolvendo aí um papel relevante à frente da nossa comissão de agropecuária e agroindústria gostaria também de cumprimentar aqui o deputado Cleitinho que está aqui ao meu lado também cumprimentar o deputado Bartô que estava aqui agora mesmo e o vice-presidente dessa comissão o deputado Inácio Franco e de uma forma muito especial o deputado Antônio Carlos Arantes falar de Antônio Carlos Arantes é falar do agronegócio em Minas Gerais esse que é uma referência para todos nós quando o assunto é o agronegócio gostaria também de cumprimentar o subsecretário João Ricardo Albanes que representa aqui a secretária Ana Maria Soares Valentim também cumprimentar os integrantes dessa empresa co-irmã a Emater o presidente Gustavo Laterza e o Feliciano diretor técnico também gostaria de cumprimentar em nome de todos os prefeitos presentes o prefeito Nonô de Felislândia e o prefeito Paulo Pial de Uberaba essa cidade tão importante para Minas Gerais Paulo Pial que é ex-parlamentar aqui dessa casa e teve o privilégio de ser companheiro do meu pai o ex-governador Alberto Pinto Coelho nós temos uma deferência muito grande por você viu Paulo saiba disso também gostaria de cumprimentar aqui em nome de todos os produtores o senhor Gilcimar Gonçalves de Araújo que desenvolve um trabalho fantástico viu Gilcimar parabéns viu e também o senhor Geraldo Magela da Silva assessor institucional do sindicato e organização das cooperativas do estado de Minas Gerais cumprimentar também de uma forma muito especial todo o corpo diretor da IPAMIG em nome da pessoa da nossa presidente Nilda cujo trabalho é reconhecidamente relevante para o agronegócio mineiro tenho acompanhado os esforços que a senhora vem fazendo não apenas aqui nessa casa Nilda e nos municípios mas também em Brasília em busca de respaldo e incentivo sou testemunha do papel de enorme relevância que a IPAMIG desempenha em Minas Gerais tendo visto de perto o campo experimental de Maria da Fé cujo núcleo tecnológico é responsável por cravar um marco na história do azeite no Brasil vimos a partir daí um município conhecido apenas pela produção de batatas investir no cultivo da oliveira e movimentar outros setores da economia consultando os números da IPAMIG podemos acompanhar o salto da olivicultura não só em Maria da Fé mas em todas as cidades produtoras na Serra da Mantiqueira nos últimos anos assim como no sul de Minas os demais campos experimentais tem também dado lugar à inovação e ao desenvolvimento regional para finalizar ser breve porque temos ainda muito mais a ouvir quero aqui ressaltar que tudo isso só foi e só é possível com incentivo à pesquisa aporte de recursos humanos e financeiros que viabilizem o curso exitoso dos trabalhos da IPAMIG portanto contem comigo nessa empreitada fico à disposição nessa casa meu muito obrigado e parabéns muito obrigado deputado Betinho passo a palavra agora ao deputado Antônio Carlos Arantes para fazer as suas considerações senhor presidente coronel Henrique cumprimentar o Pedro que tem trabalhado nesta comissão meu amigo também deputado Betinho que inclusive é o relator do nosso projeto e que tem também dado uma grande contribuição para que ele vá à frente deputado Coitinho também grande deputado da Lada Divinópolis nossa IMATER aqui presente com o Gustavo e vários parceiros também João Banez da nossa comissão da nossa Secretaria de Agricultura cumprimentar esse grande prefeito Paulo Piau prefeito ex-deputado desta casa também federal que fez um grande trabalho na época do Código Orestal eu falo que o Paulo Piau é o meu professor cheguei nesta casa ele estava indo para a federal e eu já fui no gabinete buscar a equipe dele para mim eu falo que eu sou um pau piorado ele é bem melhor que eu mas eu tento espelhar nele é um grande deputado cumprimentar o prefeito Claudio Amir também que está aqui presente cumprimentar o Nenê e todas as lideranças aqui presentes o João Carlos do nosso queijo o nosso Alcenco Geraldo Celso do Sileng enfim a nossa ABCZ uma grande alegria estar aqui com vocês e essa grande vida a nossa presidente da IPAMIG na sua pessoa eu queria cumprimentar todos os servidores da IPAMIG todos esses bravos lutadores que fazem a diferença eu estou deputado eu sou um grande produtor se grande produtor for gente que é apaixonado pela terra e pelo campo e pelo agro de fato eu sou grande mas na hora que vem a quantidade de terra até que eu tenho várias propriedades tem seis propriedades só que não não dá nem 200 hectares é tudo picadinho mas é a coisa mais gostosa que tem terras boas graças a Deus e planto café desde 1977 em 1979 já teve a primeira diária já foi a primeira cacetada em 1981 foi novamente 1984 chuva de pedra um cara que tem cinco frustrações em cinco anos tem que ser apaixonado pela terra plantava milho às vezes tinha frustração não planto mais milho em setembro dava aquela chuva o cheiro da terra não tinha jeito tinha que plantar a luta como produtor como líder comunitário associação me elegi prefeito não ganhava dinheiro com café não não sei o que que acontecia sei sim eu não tinha ainda uma assistência profissional e as variedades não eram as melhores 1992 queria arrancar o café o café estava no 40 dólares era um complicado 40 dólares uma saca de café vou arrancar tudo e aí caiu os meves presidente da cooperativa EPAMIG pesquisador da EPAMIG falou assim não agora você tem que plantar café o povo vai vai ter muito abaixas aí e o café vai subir mas você tem que plantar direito vai lá para a EPAMIG fica lá com o Homero fica lá com o Mendonça conversa com eles vai lá na minha fazenda conversa com o pessoal lá faz direito e aí doutora Nildo variedade 99 Catuaí 99 e Catuaí 62 é tão bom mas tão bom que agora agora nesse ano estão esqueletando os meninos falam não está na hora de arrancar essa lavoura falam lavoura que deu 35 sacas por hectare não tem motivo para arrancar não vamos esqueletar eu que esqueletou o ano passado está uma coisa mais linda ficou branquinha florada EPAMIG se eu tivesse mantido as mesmas variedades plantado mesmo os cafés não estaria então essa paixão e depois como prefeito parceria com a EPAMIG tinha uma fazenda lá e aí presidente aqui eu passei a ver a importância do poder público da ação nossa para apoiar eu vi uma coisa que me deixou muito frustrada que foi ver um plantio de batata semente perder 100% porque chegou na reta final não tinha gente para fazer para finalizar as pesquisas por quê? porque o governo na época Newton Cardoso queria matar EPAMIG essa era a realidade e eu vi o Joaquim frustrado triste de ver que estou tanto esse campo bonito daquele e perdeu a pesquisa tinha linhagem que está vindo da Alemanha com as coisas todas cruzamento então a gente vê que realmente são os batalhadores são os lutadores que fazem a diferença e foi com a EPAMIG que eu fui para o Rio Grande do Sul na Embrapa na Pelotas de Bento Gonçalves buscar frutas mudas de fruta e hoje é um modelo na nossa região e veio para a deputada e aqui é aí que eu passei a entender entender não passei a não entender e não entendo até hoje que ainda quando você vê o PIB nosso que fala que 30% do PIB vem do campo mas na realidade se fechar os 30% ali do PIB vai fechar 70% porque vai fechar o caminhoneiro vai fechar grande parte da FI que não vai vender caminhonete não vai vender carro para o produtor vai fechar o comércio grande parte que não vai ter dinheiro não vai ter produtor para comprar ali na sua loja no seu mercado então é o que realmente movimenta o nosso o nosso estado e aí vai ver o orçamento que o centro de saúde 25% educação mas na realidade mais de 60% para pagar servidor público e o que sobra para o campo esse ano o que passou 0,46% não dá nem 1% do orçamento do orçamento ela contribui com a vida do estado e recebe 0,46% aí vai ver a IPAMIG que 1% das receitas correntes vai para pesquisa e vai para FAPEMIG que é a Fundação de Pesquisa dos Estados Unidos Gerais e aí que me dá a minha indignação maior porque aí a FAPEMIG chega a financiar a Celso até pesquisa pesquisa não chegou no governo Pimentel ela põe dinheiro na mão de desses malandros que saem aí marcando terra para sem terra para definir a área de quilombola a área de quilombola até quando é verdadeira até a respeito mas áreas de ribeirinhos áreas não sei das quantas mais dinheiro da FAPEMIG e Valdos Falsos pior isso isso eu falei para o Evaldo foi que estão financiando bandidos e a IPAMIG fica sem dinheiro mas assustaram com as minhas pancadas mas agora é outro governo agora é um governo sério e esse tipo de dinheiro não vai chegar nesse povo não vai chegar se Deus quiser nos nossos pesquisadores mas em função disso de vendo esse disparate da aplicação do dinheiro da pesquisa é que eu apresentei esta emenda vai ver o pessoal mas quer 10% do dinheiro do Estado para pesquisa não é 1% vai para o fundo de pesquisa e desse 1 que não está ficando nenhum 1 do 1 para pesquisa eu estou querendo 10 o ideal seria mesmo tempo do PIB no mínimo os 30 ou o PIB fechado no meu entendimento ele está 30 mas não eu estou querendo 10% no governo passado eles não deixaram isso aqui andar para frente porque eu era oposição mas agora está deixando e se Deus quiser será aprovado aí vocês terão recursos aí a nossa presidente com esse dinamismo todo porque isso aí é dinâmica com força e com vocês juntos e ela já está fazendo um belo trabalho sem dinheiro imagina com dinheiro aí ninguém cerca então gente isso é o nosso pensamento porque não dá para você ver pesquisador que vira tratorista o cara está com uma pesquisa de café falta dinheiro para pagar tratorista ele vira tratorista não dá para o pesquisador pegar martel e fazer cerca brincadeira o cara é muito nobre é uma profissão nobre não quer dizer que você ser um tratorista não é nobre é diferente é caro para isso e apesar que ganha pouco então essa é a nossa proposta parabéns nossa IPAMIG quando eu converso com a Nilda sobre o que ela está pensando me deixa animado para dará fico feliz de ver que ela está vendo uma nova IPAMIG que possa dar uma arejada grande fazer grandes pesquisas desenvolver enxugar também enxugar que eu digo tem muita fazenda muitos bens que não tem necessidade e aplicar realmente na pesquisa e aí para encerrar para encerrar o você falou da banana lá do norte de Minas que já chegou no sul de Minas de Delfinópolis inclusive gente de lá o próprio japonês lá e virou isso é muito em função da IPAMIG mas para encerrar eu queria dizer que há dois anos dois anos atrás nós criamos aqui um projeto que é fazer uma feira com os produtos mineiros aonde a IPAMIG está aí comandando juntos para mostrar para o Brasil que hoje realmente produzir vinho no Brasil virou uma realidade em Minas Gerais é uma realidade vinho bom de qualidade IPAMIG azeite da mesma forma não é de Portugal mais é o nosso azeite e vem o abacate que hoje faz muitas coisas boas o mel nosso que hoje é fantástico então nós fizemos há dois anos foi um sucesso a feira só não fizemos uma passada porque era na emeitoral e agora nós vamos fazer dia 12 de dezembro novamente a IPAMIG vai estar junto os produtores assistidos pelo EMATER nós vamos trazer para cá de novo o queijo novamente o vinho azeite vai trazer também a cachaça esperamos a cachaça está tendo um ruído que acha que seria o ideal a cerveja artesanal mas também ainda tem mais coisa que me fugiu agora vai ser uma bela feira e esperamos que vocês estejam aqui vai ser um sucesso porque a imateria está junto a IPAMIG está junto e onde os dois estão e a cerveja está junto será um sucesso se Deus quiser nós contamos com o apoio de vocês muito obrigado muito obrigado deputado antônio carlos arantes agora eu passo a palavra e de antemão deputado cleitinho quero dizer que é uma alegria contar com a presença sua aqui na nossa comissão de agropecuária você também é um deputado atuante um deputado lá da nossa querida Divinópolis e tenho certeza que a sua presença aqui é no sentido de contribuir e agregar para o nosso agronegócio que são as pessoas que ajudam e que produzem em Minas Gerais a palavra é sua presidente muito obrigado boa tarde a todos presentes boa tarde aos deputados Betinho Antônio Carlos arantes que é referência nesse setor de agronegócio a gente tem que pedir benção para ele para a gente estar podendo falar aqui eu estou aqui meu primeiro mandato então estou aprendendo muito com ele e eu vim usar essa fala que é agora aqui para poder reforçar nessa PEC do Antônio Carlos Arantes que é de suma importância estou até conversando aqui com o presidente que dá matéria que o setor agronegócio aqui de Minas Gerais aqui hoje em Uberaba dos 100 empregos que eles fazem que tem emprego hoje 70 do agronegócio então como é que a gente pode investir nem 1% do orçamento no agronegócio é a mesma coisa se você pegar aquele jogador de futebol que você sabe que vai ser bom de bola você pegar e investir nele que você sabe que vai ter retorno é a mesma coisa que tem em Minas Gerais aqui hoje é o mesmo sentido aonde que a gente vai ter mais retorno no agronegócio então essa PEC do Arantes é de suma importância quero aqui de antemão aqui também mandar um abraço para o meu primo que é servidor da IPAMIG o Eduardo teve no meu gabinete juntamente com os servidores da IPAMIG é de suma importância que a gente passe essa PEC e eu estou aqui hoje aqui para poder dar esse apoio para a comissão poder dar apoio a essa PEC para a IPAMIG para a gente ficar igual um carrapato junto com os deputados para a gente poder aprovar esse projeto porque aqui na Assembleia tem projeto aqui que você sai e não passa então a gente vai fazer esse projeto ser passado ainda se Deus quiser esse ano até no máximo ano que vem para a gente dar justiça porque na minha humilde opinião eu que estou chegando agora para mim o que a gente vai fazer o Estado crescer principalmente o Brasil é na área de pesquisa de tecnologia e ciência então quanto mais a gente tiver pesquisa somente no agronegócio mais a gente vai poder valorizar mais ainda então deixo aqui meu mandato à disposição de todos vocês e humildemente pode contar comigo Antônio Carlos Arantes toda a comissão um abraço a todos e uma boa tarde muito obrigado deputado Cleitinho vou passar a palavra aqui para os inscritos se me permite eu vou quebrar aqui uma ordem inicial atendendo um pedido do nosso amigo João Leite produtor de queijo lá da Serra do Salitre está escrito Salitre aqui presidente da Procam a partir de agora eu vou controlar o tempo então são três minutos João eu sei que você tem um outro compromisso nós abrimos a palavra inicial já parabenizando pelos belíssimos resultados nós já nos encontramos aqui em uma audiência em que nós homenageamos todos os produtores de queijo artesanal do Estado de Minas e você abre os depoimentos com a sua com seu relato aí a respeito da nossa família três minutos obrigado aí deputado cumprimentando eu cumprimento a todos os deputados professora cumprimentando eu cumprimento todos os colaboradores da Epamig em nome dos produtores rurais de Minas Gerais nós agradecemos a Epamig bom como o tempo é curto eu vou querer dizer o seguinte há 20 anos nós estamos nessa luta para legalizar o queijo da canastra e aí eu busquei apoio aonde? na Epamig sempre ouvi dizer da Epamig João, nós queríamos ajudar mas não tem dinheiro João, a gente pode fazer isso mas não tem dinheiro ou seja como é que nós vamos evoluir? claro nós fomos nós não tivemos dinheiro nós não tivemos apoio aqui dentro de Minas mas nós conseguimos buscar apoio dos franceses e eu estou aqui para dizer não para que eu estou satisfeito que os franceses vieram aqui no Sinal eu estou aqui mostrando a minha indignação para dizer que infelizmente o Estado de Minas Gerais que podia através da Epamig nos fornecer o que nós demandamos nós tivemos que buscar fora porque não tem dinheiro não é porque não tem competência é porque não tem dinheiro agora alguns números os números às vezes as pessoas interpretam mal mas o que está acontecendo na canastra hoje? somos 800 produtores que faz 20 quilos de queijo por dia que vende a 10 reais que fatura 70 milhões 12 reais 70 milhões por ano hoje na associação nós já somos 70 produtores que fatura 30 milhões por ano multiplicamos por 5 se pegar 70 vezes 5 nós temos um potencial de 350 milhões de faturamento num queijinho artesanal que nós precisamos conhecer o que tem lá dentro e aí para ser breve e curto professora nós temos apoio de outras universidades eu recebi apoio da USP de São Paulo que pegaram 4 milhões e meio para pesquisar o nosso queijo e estão lá fazendo pesquisa com a gente e aí pediram uma reunião comigo olha nós temos novidades fantásticas bom primeiro dizer o seguinte eles chegaram o que vocês querem? bom nós queremos é mudar os parâmetros microbiológicos que os americanos enfiou goela abaixo para nós aqui nos anos 50 e quando diz que Staphylococcus aureus de queijo e leite cru mata aí você vai lá na Europa estudar Staphylococcus aureus em leite cru da Europa é qualidade não é defeito aqui é patógeno então nós precisamos pesquisa nisso aqui para mudar esses parâmetros eu tenho que ter chancela de pesquisa não adianta eu chegar lá em Brasília eu quero que muda porque a Europa é assim não adianta aí então está vocês fazem as pesquisas chegaram depois de um ano de pesquisa com resultados fantásticos vão descobrimos um bacteriófago que bicho que é esse ó comeu os Staphylococcus aureus tudo cinco dias tinha não sei quantos mil de concentração de Staphylococcus dois dias depois é zero mas o que aconteceu que em dois dias os Staphylococcus sumiu é um vírus que comeu tá e o que esse vírus tem isso vai causar revolução isso pode mudar muita coisa sabe quem era o pesquisador Christian americano que está lá na USP fazendo pesquisa aqui vocês podem entender o que vocês quiserem eu estou querendo dizer o seguinte nós não sabemos o que nós temos nós não sabemos porque não tem competência para saber é porque não tem dinheiro então eu estou só querendo trazer um depoimento aqui nesse sentido dizer que nós precisamos de pesquisa sem pesquisa nós não vamos sustentar um faturamento de quase meio milhões de reais na canasta porque só do faturamento do queijo fora do valor agregado pegue o observatório de turismo da secretaria de turismo parque nacional da canasta três anos cinco anos atrás era o terceiro parque mais visitado do estado hoje é o primeiro responsável por que mudou queijo canastra turista lá invadindo a canasta nós estamos com um problema sério não tem queijo canastra mas nós precisamos de pesquisa para sustentar isso e nós estamos pagando deputado nós juntamos produtores do estado para pagar uma pesquisa de fungo porque fungo mata queijo mofado na Europa bri é chique aqui é veneno aí nós tivemos que provar através da UFMG que nós temos trezentos e tantos tipos de fungo que atuam nos queijos que são os melhores fungos do mundo nós produtores junto com a Osseng com o Sebrae com a Faeng é que pagou e aí nós temos isso o que vai fazer com isso ou seja se não tiver pesquisa para pegar esses fungos transformar isso em produto em ativo econômico para gerar renda para esses produtores nós vamos continuar sendo um país de colonizados então eu acho fundamental essa audiência e dizer que nós precisamos do Epamig que nós precisamos do Cândido Tostes nós da Canastra estamos criando a primeira escola ela deve ficar pronta agora até o final do ano a primeira escola de formação de mestre QG de leite cru professor Cláudio João vamos fazer um campus avançado dessa escola que você está construindo na canasta do ILCT professor deixa eu construir primeiro porque eu não sei nem se eu vou conseguir mais verba de deputado para poder construir qual que é o nosso objetivo professor fazer o mínimo para os produtores e servir de base para os pesquisadores agora pesquisador tinha que ser nosso para nos dar orgulho e eu ter que buscar pesquisador internacional ou pesquisador de fora do estado me dar vergonha então eu só queria deixar esse depoimento e dizer e parabenizar espero sim realmente que os deputados nossos entendam que 10% de 1% é o mínimo para que o estado faça justiça social é o que o queijo Canastra está fazendo imagine só deputado e eu convido o senhor para ir lá vai lá no Ivaír 25 queijos por dia 2 mil reais 60 mil de faturamento com 25 queijos deputado medalha super ouro na França não tem queijo está lá cuidando daqueles funguins sem pesquisa sem apoio sem nada nós corremos risco de perder isso falta o que? falta dinheiro para os nossos pesquisadores nos apoiar isso é justiça social isso é cidadania é assim que esse país vai sair muito obrigado me desculpe mas eu tenho que estar em Pimenta 7 e meia para dar uma palestra lá porque nós estamos criando a primeira associação dos produtores de queijo da Serra de queijo não de café da Canastra porque o queijo da Canastra nós já estamos bonito na fita leva o café nosso para o sul de Minas esse café não é do sul de Minas leva para o Cerrado não é do Cerrado o que ele é? da Canastra nós estamos trabalhando para constituir a primeira indicação geográfica de café da Canastra com o apoio do professor Ladilá porém então vocês me desculpem eu vou ter que ir mas parabenizo mais uma vez e agradeço o convite do professor Claudio que me fez aqui presente obrigado muito obrigado muito obrigado João seu depoimento certamente enriquece muito essa audiência pública temos certeza que a sua a sua liderança na frente da Procam ela reflete no trabalho dos demais e eu tenho certeza absoluta que quando o senhor fala em pesquisa a professora Nilda está em boas mãos na condução da Epamigo muito obrigado pela presença boa viagem bom retorno com a palavra agora doutor João Ricardo Albanês nessa oportunidade representando a nossa secretária senhora Ana Maria Soares Valentini a quem a gente ainda aguarda aqui prezado Albanês três minutos boa tarde boa tarde a todos deputado coronel Henrique presidente aqui da comissão agropecuária e agroindustrial em quem eu saúdo todos os deputados presentes professora Nilda agradeço por a oportunidade de estar aqui e ouvir essa exposição magnífica da nossa Epamig saudar aqui também meu colega presidente da EMATER Gustavo Latesa e dizer o quanto que é caro para a CEAPA estar aqui neste momento discutindo em audiência pública a importância da Epamig nesses dois projetos um projeto de lei e outro uma PEC quanto a mudança da Constituição registro também que a secretária Ana Maria ela está a caminho dentro de poucos minutos ela estará aqui mas eu senti na liberdade deputado coronel Henrique de fazer algumas ponderações eu ontem revendo uma matéria do estado de São Paulo de 24 de abril de 1968 e o título da matéria era escasseiro alimentar no Brasil e fazia um paralelo esse artigo que o desenvolvimento do sul sudeste centro-oeste com as indústrias e o processo de urbanização que ia faltar alimento o editor dizendo que o país estava em risco de falta de alimento o autor na mesma linha lá de Malthusiana falando que ia faltar alimento para a população do mundo mas por que essa afirmação graças a Deus não se tornou realidade fruto do conhecimento da tecnologia e na apresentação da professora Nilda isso é muito evidente e é interessante o trabalho ele vai de uma amplitude dos produtos da diversidade que uma empresa de pesquisa no estado de Minas para o setor agropecuário não é uma empresa que trabalha com um produto a diversidade de Minas e é interessante que o IBGE publicou neste ano que dos 63 produtos estudados pelo IBGE que ele fazendo no levantamento da produção agrícola dos 63 Minas tem 50 produtos estudados ou seja é o estado que tem maior diversidade na produção agrícola ali eles estavam estudando agrícola do que é a pecuária então para mostrar para vocês a importância da tecnologia para o nosso estado e aí eu também vou relembrar o quanto dessa contribuição quando saímos há pouco tempo da condição de importador para exportador e isso há pouco tempo e evidencia o quanto que ganhamos em termos de o potencial do nosso estado do país na produção de alimentos mas não é só do ponto de vista que essas tecnologias trazem benefício para a sociedade e que isso como foi volto novamente a falar da relevância dos resultados apresentados pela professora Nilda mas do PIB acumulado em Minas Gerais 7,1% foi do setor agropecuário então a riqueza gerada no estado enquanto que comércio e mineração tiveram valores próximos a zero o setor agropecuário apresentou um valor muito expressivo então como não investir em tecnologia como não direcionarmos mais recursos para pesquisa em que a grande maioria dos nossos municípios tem na sua base a agropecuária como sempre o deputado Antônio Carlos Arantes fica evidenciando e com razão mas os desafios o passado é fácil relatar mas temos enormes desafios e que precisamos sim de recursos precisamos sim que a EPAMIG a EMATER o IMA tenhamos cada vez mais esse sistema forte e os desafios estão aí por surgir como a sustentabilidade dos sistemas de produção há muito ainda que ser desenvolvido as mudanças climáticas como já foram citadas a recuperação das áreas degradadas novos produtos ou seja nós temos um desafio enorme e o povo de Minas através dessa casa vai apoiar com certeza essa tanto o PL quanto a proposta da mudança de uma emenda constitucional não só a EPAMIG precisamos de apoio da EMATER e também da OIM eu agradeço muito a oportunidade sei que a secretária chegou aqui a secretária desculpa mas eu fiquei à vontade na presença de tantos amigos aqui para registrar esse meu depoimento e pedir o apoio as lideranças aos deputados a esta causa que está sendo discutida aqui e nesta audiência pública muito obrigado pela atenção muito obrigado doutor Albanese eu registro nesse momento a presença da nossa querida secretária da Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento senhora Ana Maria Soares Valentini que estávamos aguardando a senhora ansiosos vou passar a palavra agora para o prefeito Paulo Piau e depois a secretária já cedeu aqui o prefeito também tem um compromisso e logo após o prefeito a secretária também que tem outro compromisso fará as suas considerações muito obrigado secretária pela presença mais uma vez abrilhantando os trabalhos dessa comissão desde o nosso primeiro dia de mandato nós estamos juntos e isso é muito importante para o crescimento do Estado essa integração perfeita entre o Legislativo e o Executivo prefeito Paulo Piau palavra do senhor bom três minutos vou ser bem sucinto mas cumprimentar a comissão da qual tenho orgulho de já ter presidido e com muita honra e cumprimentar por essa iniciativa que com certeza ela é importante para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais bom eu vou dispensar os cumprimentos para a gente ser breve mas bastariam a exposição da professora Nilda presidente da IPAMIG e os depoimentos dos produtores rurais para justificar essa audiência aqui não precisava mais fala nenhuma aquilo ali já retratou a importância da pesquisa e da IPAMIG mas claro todos nós queremos dar um complementozinho mas antes disso agradecer pela oportunidade de estar aqui ao Fernando lá da Fazenda Experimental Getúlio Vargas em Uberaba e o convite da professora Nilda para estar aqui comentar o Gustavo também que é nosso lá de Uberaba parabéns pelo trabalho que se desenvolve também aí na IPAMIG lembrando que antes da IPAMIG veio o PIPAENG Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais que foi a inspiração para a criação da Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e que posteriormente veio a transformação do PIPAENG em IPAMIG então eu queria fazer esse registro histórico aqui para nós a doutrina mineiro aliás para o Triângulo Mineiro não para o Cerrado Brasileiro a presença da IPAMIG na década de 70 80 90 foi fundamental para que o Cerrado Brasileiro fosse descoberto e com a produção que tem hoje todo o Brasil central e indo para o norte então ali pelo Triângulo Mineiro passou na verdade toda essa pesquisa e essa presença fundamental dos institutos de Pesquisa das universidades mas quem coordenava isso à época introdução da soja no Cerrado introdução da braquiária no Cerrado eu só quero citar agora por último o trigo no Cerrado que amplia a área substancialmente o Brasil ainda importa 5 milhões de toneladas de trigo a metade do trigo consumido ainda é importado e nós podemos produzir todo o trigo consumido nesse país felizmente agora através da participação da Embrapa da IPAMIG das universidades nós temos trigo que dá panificação tem um trabalho brilhante também que se inicia lá através do nosso campo experimental de Uberaba já foi dito pelo Maltes aqui foi a revolução verde que acabou com aquela lógica do Maltes que a população ia morrer de fome porque não ia ter produção de alimentos não vou repetir mas eu quero aqui lembrar dos dados da FAO recente e o risco que esse país corre de não contribuir como o mundo espera do Brasil a FAO diz o seguinte nessa próxima década o mundo tem que aumentar em 40% da sua produção de alimentos e o Brasil é responsável pela metade desse incremento e a Alisson Paulinelli outro dia em patrocínio secretária Ana estava presente lá ele disse o seguinte que na década de 70 enquanto ele foi ministro o Brasil importava 30% dos alimentos que consumia então gente veja que salto isso não veio por acaso isso não foi geração espontânea isso é porque tem uma empresa como a Ipamig firme aí desenvolveu uma pesquisa com seus pesquisadores com todos os seus servidores e a gente chegou nesse patamar que nós temos hoje mas eu quero aqui dizer de uma preocupação aquela velha história que filho o pai faz o filho come e o neto morre de fome nós estamos correndo o risco no desenvolvimento de conhecimento e tecnologia de fazer essa máxima ser verdadeira porque conhecimento e inovação não tem freio a partir do momento que a gente freia a tecnologia e a inovação a produção científica tecnológica isso vai fazer falta em breve a gente tem um estoque viu Antônio Carlos hoje de conhecimento que está nos alimentando mais por exemplo Embrapa na área de semente que ela sempre foi um ícone ela já está perdendo essa característica para a própria iniciativa privada é bom que a iniciativa privada entre é mas a iniciativa privada tem interesse financeiro economo financeiro poder público tem interesse maior que é o banco de genética está aqui a marinês que sabe que se não fosse o banco de genética sua mãe banco de genética do poder público nós não teríamos Nelore hoje isso é verdadeiro o produtor não queria saber de Nelore queria saber de Giro foi o poder público que manteve a genética hoje 80% do rebanho zebuíno do Brasil é Nelore então isso para caracterizar em qualquer tempo em qualquer época o poder público é fundamental exatamente para guardar todo esse banco genético e nós estamos hoje numa dependência tecnológica quem diz pode afirmar que nós não somos mais colônia de Portugal mas nós estamos tornando colônia do mundo nós somos dependentes em máquinas e equipamentos de tecnologia somos dependentes de fertilizantes nós estamos importando 80% do fertilizante que consumimos em todo o país e hoje não produzimos mais molécula para defensivos agrícolas que erroneamente os ambientalistas chamam de agrotóxico cometem um crime dizer isso mas nós não produzimos mais molécula importamos quase tudo a Índia então veja gente se a gente não tomar cuidado e tiver responsabilidade com a ciência com a tecnologia com a inovação a gente vai aprofundando esse fosso que existe entre os países que estão investindo em conhecimento e nós que estamos aqui desenvolvendo quando a gente fala da IPAMIG a preocupação com a Embrapa também nesse momento agora então deputado Antônio Castro te cumprimentar por esse projeto de emenda constitucional ele é fundamental para dar vitalidade à pesquisa em Minas Gerais tenho certeza que os nossos deputados vão entender isso e aqui só para terminar se eu tenho que investir 25% na educação se eu tenho que investir 15% na saúde a trilogia da universidade é pesquisa ensino e extensão ensino pesquisa e extensão então gente qual a lógica e qual o problema da gente pegar um pedaço da FAPMIG que é a fundação de amparo a pesquisa do estado de Minas Gerais o Brasil produz muito trabalho científico a gente está em todos os papers do mundo afora o Brasil é campeão em papers na pesquisa básica na pesquisa aplicada nós não somos nós somos dependentes tecnologicamente então o que a professora Nildo o que a FAPMIG está propondo aqui senhores deputados desculpe eu sou engenheiro agrônomo então a gente pode sou pesquisador da FAPMIG ainda sou professor Nildo é dizer o seguinte pelo menos um pedaço para dar um pouco de sustentabilidade à empresa para não ficar amíngua com o pesquisador aqui dirigindo um trator fazendo cerca ele é uma mão de obra especializada tem que estar preocupada com o seu trabalho de pesquisa então acho que eu vim aqui hoje fiz questão de sair de Uberaba para vir aqui para dizer o seguinte essa medida presidente é uma medida extremamente importante para o país nem só para Minas Gerais ou para a FAPMIG não é um choro da FAPMIG para ter dinheiro a FAPMIG para dizer o seguinte nós podemos fazer muito mais pelo estado de Minas Gerais através da pesquisa aplicada o recado para a senhora Nilda que aqui é esse e eu peço como prefeito hoje da cidade de Uberaba que vocês reflitam bastante e avancem na PEC do deputado Antônio Carlos Arantes que ela é muito importante para Minas e para o país obrigado muito obrigado é uma alegria prefeito Paulo Pial eterno também presidente dessa comissão e eu gostaria de dizer ao senhor prefeito que tenha também em mim médico veterinário pesquisador com pós-doutorado na nossa querida Universidade Federal de Viçosa toda a sensibilidade e toda a percepção da importância da pesquisa para o desenvolvimento de Minas Gerais e para o desenvolvimento do Brasil muito obrigado a comissão está sempre de portas abertas para o senhor e para a nossa querida cidade de Uberaba muito obrigado pela presença e pelas palavras com a palavra agora minha prezada amiga secretária senhora Ana Maria Soares Valentini Boa tarde a todos e a todas eu quero aqui na pessoa do deputado coronel Henrique cumprimentar toda a mesa e dizer coronel muito obrigada por essa tarde por essa oportunidade que nós estamos tendo de conversar sobre os recursos para a nossa família eu tenho certeza que aqueles que me precederam defenderam e explicaram muito bem argumentaram da importância que a pesquisa tem para o desenvolvimento do Estado para o desenvolvimento para o país e eu tenho que dizer que como produtora rural que morava a 600 quilômetros de Belo Horizonte a gente acaba ficando um pouco afastada da parte difícil da gestão pública que são os recursos financeiros mas eu tenho que dizer do susto deputado que eu levei quando eu cheguei e vi as condições em que a PAMIG estava funcionando eu acho que o povo de Minas não tem noção do tamanho do patrimônio material intelectual que está sendo vamos dizer assim não valorizado por nossos governos eu acho que o povo não tem essa noção do que nós estamos perdendo do que nós estamos deixando de produzir porque não colocamos investimentos que não são muitos estamos pedindo muito pouco perto do orçamento do Estado então eu creio que precisa ser levado a conhecimento do povo vocês deputados precisam conversar com suas bases esclarecer em que situação está a pesquisa de Minas Gerais em que situação trabalham os nossos pesquisadores a dificuldade o tanto que eles lutam por recurso imagina uma pessoa que estudou tantos anos que tantas horas debruçou sobre os livros e tem que acordar e pensar hoje eu não vou fazer aquilo pelo qual fui preparado hoje eu vou ficar atrás de recurso para trabalhar de dinheiro para comprar um equipamento de dinheiro para comprar um adubo para comprar um reagente então nós não podemos mais ficar nessa situação isso é muito difícil para nós principalmente no Estado com a vocação agrícola como o nosso um Estado tão grande com tantos potenciais para desenvolver agricultura isso precisa ser mudado e eu conto deputados com vocês para isso para nos apoiar apoiar a EPAMIG nesse momento que nós estamos vivendo são dois projetos muito importantes para nós eu acho que aquilo ainda do que o deputado do Paulo Piau falou do que o Paulinelli fala tem mais uma coisa que a Arsana Paulinelli fala que as pessoas precisam divulgar comentar na década de 70 de 80 nem 70 70 devia ser mais ainda mas na década de 80 uma família média gastava 46% do seu orçamento com alimentação e hoje ela gasta 14% em média então isso precisa ser levado esse desenvolvimento da agricultura trouxe ganhos para toda a sociedade principalmente para as famílias mais pobres isso tem que ser levado nós não somos só uma agricultura que trouxe que traz renda dividendos de exportação nós somos também uma agricultura que trouxe bem-estar para toda a sociedade eu não vejo a agricultura que mais pode dar resposta na geração de emprego na geração de imposto na geração de renda nós precisamos como nós vamos desenvolver isso sem desenvolver pesquisa nenhum país ficou rico sem investir em ciência em tecnologia em pesquisa em educação e nós não precisamos querer inventar a roda é só ver o que deu certo então é uma decisão que precisa ser tomada eu sempre tenho dito não só em relação a EPAMIG mas também em relação a EMATER que quando você investe na agricultura principalmente para desenvolver agricultura familiar no estado você tem ganhos para todos os setores da sociedade para a educação para a saúde e também para a segurança pública uma vez que você consegue levar a renda a essas famílias e mantê-las no campo então são muitos os ganhos que a pesquisa traz para o estado como um todo e isso precisa ser discutido com toda a população é uma decisão do povo está bom assim é realmente vontade do nosso povo que a EPAMIG sempre foi nosso orgulho que sempre trouxe riqueza que sempre trouxe tantas coisas boas para o nosso estado esteja nessa situação que a gente precisa vir aqui quase que implorar por recursos para trabalhar mas a gente vem deputado eu tive a oportunidade ainda não tinha de ir visitar o nosso instituto o nosso candinho o nosso instituto em Gênes de Fora de Laticínios que patrimônio é aquele que riqueza é aquele para o estado produzir tanta capacidade de produzir tanta tecnologia de capacitar tanta gente nessa área de Laticínios nós que somos um estado do queijo e vai lá ver qual a situação que está lá o que está precisando é uma coisa assim que você fica de coração doendo de ver a situação então nós precisamos realmente do apoio dessa casa para a nossa empresa de pesquisa que eu não tenho dúvida nenhuma que só vai trazer cada vez mais riqueza e bem estar para todo o nosso povo mais uma vez agradeço aos deputados a oportunidade e agradeço o apoio muito obrigada muito obrigado senhora secretária a senhora sabe que essa comissão é uma é uma parceira da Secretaria de Agricultura certamente acredito que já em muito pouco tempo né do mandato do nosso governador e a senhora à frente da nossa secretaria especialmente pela qualidade dos técnicos que a senhora escolheu a secretária ela além de produtora rural ela também é uma técnica formada pela Universidade Federal de Viçosa o nosso berço das pesquisas agropecuárias no estado de Minas Gerais então tenho certeza absoluta secretária que com a sua sensibilidade de produtora a sua sensibilidade técnica e a sua sensibilidade de mulher juntamente com a professora Nilda nós conseguiremos trazer isso que Minas Gerais precisa que é de olhar com carinho olhar com cuidado para o nosso produtor rural conte com essa casa a senhora sabe que não é um discurso que nós já estamos juntos nessa ação desde o início do nosso mandato muito obrigado pela presença com a palavra agora Gustavo Laterza nosso diretor presidente da nossa querida Ematerra outro patrimônio do nosso povo de Minas Gerais Gustavo entenda aqui que todo o apoio e solidariedade a IPAMIG nós compartilhamos e vocês são todos como eu já disse mesma tropa palavra sua agradeço as palavras deputado primeiramente cumprimentar saudar ao senhor deputado coronel Henrique deputado Betinho deputado Antônio Carlos deputado Cleitinho deputado Bartô em nome deles cumprimentar todos os deputados para mim é uma emoção muito grande estar essa casa aqui é a casa do povo ao qual nos orgulhamos muito aqui nessa casa é que se constrói os grandes as grandes superações da nossa atividade produtiva e para o desenvolvimento da nossa sociedade então nós temos muito orgulho de todos vocês e queria cumprimentar pela brilhante iniciativa de trazer essa pauta da EPAMIG para poder ser debatida e ser deliberada e trazer soluções então parabéns a todos vocês vocês são um orgulho para todos nós queria cumprimentar a secretária Ana Maria nossa secretária que tanto dedica ao nosso setor agropecuário uma grande líder tem dado todo apoio para todos nós da EPAMIG da EMATER do IMA a gente tem muito orgulho da senhora viu secretária continue nesse caminho que a gente vai conseguir muitas conquistas tá bom cumprimentar em nome da senhora cumprimentar todos os parceiros aqui que foram nominados cumprimentar a professora Nilda que faz um trabalho brilhante é um orgulho para nós cumprimentar a senhora professora Nilda cumprimentar todos os servidores aqui da EPAMIG colegas amigos que a gente tem um carinho e um respeito muito grande cumprimentar aqui Ana Cláudia Mendes produtora rural da BCZ em seu nome cumprimentar todos os produtores aqui presentes cumprimentar os prefeitos aqui que eu estou nossos parceiros eternos Cláudio Almir Nonô Paulo Pial são grandes parceiros da EMATER da EPAMIG da secretaria em nome deles cumprimentar todos os prefeitos vereadores aqui presentes Bom gente a minha fala aqui vai ser um pouco redundante porque tudo foi dito assine embaixo as palavras de todos realmente a vocação de Minas Gerais está na agropecuária isto é prova cabal para todos nós a gente tem que ter um orgulho disso que a agropecuária faz parte da nossa cultura e história e gera economia renda e desenvolvimento e a questão da EPAMIG essa pauta de hoje da EPAMIG é extremamente estratégica e justa 45 anos de história pungente trazendo oportunidade trazendo pesquisa aplicada trazendo conhecimento para todos nós então para nós do povo mineiro a EPAMIG é um orgulho ao qual nós temos que defender de outurnamente e lógico trazer novas oportunidades como está sendo discutido aqui hoje é fundamental isso essa percepção de todos nós da importância das nossas empresas a EPAMIG o IMA é um patrimônio do povo mineiro tem uma história de grandes serviços prestados para a sociedade gerando desenvolvimento gerando renda gerando ocupação no campo e isso nós não podemos deixar perder como a secretária falou deputado Antônio Carlos deputado Coronel Betinho Coronel Henrique a nossa agropecuária o sistema agricultura nós temos 1% do orçamento do estado para o sistema agricultura e a principal PIB da renda da renda do nosso estado está na agropecuária no agronegócio então isso 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 que é uma reflexão de todos nós sabe deputados da importância da agropecuária do sistema agricultura para poder ser valorizado e ter recursos para que a gente possa continuar a nossa trajetória de promover o desenvolvimento promover a melhoria de vida do nosso povo e a EPAMIG é uma testemunha cabal dessa história profícua queria deixar o meu testemunho aqui professor Anilda do meu relacionamento fraterno com a EPAMIG eu fazendo faculdade de agronomia lá em Uberaba fiz estágio na EPAMIG onde eu muito aprendi buscando conhecimento e tendo um relacionamento excelente com todos os pesquisadores com todos os servidores da EPAMIG está aqui a minha eterna professora Madelane que eu tenho orgulho muito dela que foi me acolheu tão bem na EPAMIG que eu tenho carinho e todos os colegas da EPAMIG que eu fui muito bem recebido aprendi muito e no dia a dia com a EPAMIG com a EPAMIG com o IMA fazendo trabalhos no dia a dia gente ótimos trabalhos integrados cada um na sua missão cada um na sua expertise cada um cumprindo a sua parte de levar oportunidade para o campo eu sou testemunha desse trabalho integrado em Uberaba né Fernando gerente lá da Unidade Oeste ao qual a gente tem um relacionamento próximo sempre atividades técnicas dias de campo capacitações enfim várias agendas positivas junto às entidades rurais representativas e órgãos promovendo ações no campo levando o conhecimento para as pessoas levando soluções construindo conhecimento isso é muito importante eu fico motivado fico feliz de estar aqui com vocês essa aqui é uma pauta fantástica nós temos que olhar com carinho temos que agir temos que promover as ações no campo aquela família que tem conhecimento que é transferido para a pesquisa que a extensão rural transfere para as pessoas no campo tem um estudo oficial que comprova isso que mostra que aquela família atendida no campo com o conhecimento que foi construído tem uma renda até quatro vezes maior do que aquela família não atendida que a Ipamig mais a academia desenvolve a pesquisa e a Emater faz a transferência faz a compartilhamento dessas ações desse conhecimento para as pessoas no campo e isso é uma parceria saudável profícua e que nós temos todos nós juntos olhar com carinho zelar por isso e dar força da sustentação ter condição operacional para a gente poder continuar a nossa missão de promover o desenvolvimento fico muito feliz parabéns pela pauta aqui da Assembleia a Emater está à disposição para poder continuar contribuindo com todos vocês muito obrigado muito obrigado meu amigo Gustavo a Emater é uma eterna parceira secretária está precisando se ausentar muito obrigado pela sua presença secretária sua presença sempre a brilhante e a brilhante arar essa casa muito obrigado muito obrigado a todos vocês lamento ter que sair mas a agenda é assim mesmo mas ah tá bom vamos dar aqui mais um vamos quebrar um protocolo antes da secretária sair vamos fazer o lançamento do livro aqui eu passo a palavra professora Nilda para fazer o lançamento oficial aqui do livro aqui da Ipamig eu não queria perder essa oportunidade secretária de colocar então à disposição da nossa comunidade em especial a comunidade que lida com a agropecuária e convidar a Madeleine uma das autoras do nosso livro para que ela possa fazer uma breve apresentação desse livro ela está chegando aqui atrás ela e o Trazil são os autores deste livro se ela puder usar o microfone aqui Madeleine aqui só para que vocês possam ter uma ideia resumida da importância e de que trata essa edição essa segunda edição do 101 Culturas professora bom boa tarde isso aí Gustavo prendeu direitinho boa tarde a todos boa tarde cumprimento o deputado coronel Henrique a nossa secretária a nossa presidente Nilda e todos da mesa eu como é uma fala rápida e eu a gente está sempre muito acostumada das palavras palestras técnicas eu falei assim não vou nem pensar o que eu vou falar vou deixar a emoção falar e realmente esse livro eu e o Trazil nós somos editores é um livro que a gente fez com muita emoção porque é muito trabalho a gente tem desde a primeira edição foram 12 anos e agora nós estamos na segunda edição dele depois de 12 anos da primeira edição então até se a gente pensar na concepção dele eu acho que são uns 15 anos desde o primeiro 101 Culturas que nós lançamos e ele assim para a gente para nós Epamig para nós editores pesquisadores do Epamig ele representa muita coisa porque ele representa não só um material que ele é usado por todos muitos agrônomos pesquisadores técnicos professores mas representa também essa capacidade que a Epamig tem de juntar as pessoas de juntar instituições de agrupar e todo esse relacionamento que a gente tem que até foi visto aqui já em alguns depoimentos aqui com a matéria com parcerias antigas e a gente está conseguindo fazer isso e essa segunda edição ela traz algumas novidades comparando com a primeira então são 12 anos depois que nós lançamos a primeira edição em 2007 após 3 anos foi esgotado nós fizemos uma reimpressão e essa reimpressão ela está esgotada há 5 anos também então agora a Epamig ela vem com essa com essa segunda edição totalmente atualizada e a gente tem várias novidades assim culturas que a gente que são demandadas culturas novas algumas outras culturas foram agrupadas para poder dar lugar a essas novas e assim uma coisa que é importantíssima é que a Epamig ela coordena nós somos editores a maioria dos capítulos são de pesquisadores que tem tem pesquisadores da Epamig mas também pesquisadores de outras instituições e cada capítulo além de ser multi-institucional é multidisciplinar então a gente tem assim muito orgulho dessa obra né e só para para constar na primeira edição foram 178 autores e agora na segunda nós temos 253 autores e assim só para eu gostaria de passar a palavra para o Brasil porque ele tem uma outra novidade também sobre o livro esse número de autores né ressalta o trabalho em parceria né que foi feito né em várias universidades a Embrapa institutos né de pesquisa vários colegas que nos ajudaram a terminar essa obra e uma das grandes novidades desse lançamento é que seguindo a inovação que nós somos né expostos a ela a todo momento nós também estaremos lançando o livro 101 Culturas em aplicativo tanto Android quanto iOS nas próximas semanas então não vai ser nem um PDF que vai ser disposto vai ser um aplicativo mesmo né que os técnicos os produtores né vão poder levar isso no bolso né e fazer essa consulta rapidamente então a gente tem o prazer também de divulgar divulgar essa novidade e eu gostaria junto com a Madeleine então de entregar um presente aqui para o nosso deputado Coronel Henrique representando essa casa já deixamos um exemplar aqui na biblioteca Coronel e também deixar um exemplar com a secretária Ana Valentini né a secretária ela escreveu aqui o prólogo o Gustavo da Ematé escreveu o prefácio né desse livro né mostrando essa honra essa honra para nós né de trabalhar de forma integrada no sistema de agricultura do estado então está à disposição nós temos ali fora os colegas da Epamig que estão ali já comercializando o livro né então contamos com todos para que esse material seja amplamente divulgado obrigado pela oportunidade Aplausos do lado de cá uma salva de palmas parabéns a todos que estiveram envolvidos com esse maravilhoso trabalho e fica aí para todos uma ótima sugestão de presente de Natal cada um dos deputados pode presentear o secretário de agricultura dos municípios mineiros com esse maravilhoso trabalho que para muitos é quase como se fosse uma bíblia da agricultura porque é um livro de cabeceira é um livro de consulta então parabéns a todos que estiveram envolvidos nesse projeto e que continuem aqui tenho certeza que teremos ainda boas discussões sobre a nossa empresa muito obrigada a todos e até mais muito obrigado senhora secretária mais uma vez agradeço a presença de vossa excelência eu agora passo a palavra prezado doutor Sanzio certamente o senhor como presidente da associação dos pesquisadores da epamig o senhor vai ter a oportunidade eu disse aqui da importância de entendermos as dores dos nossos produtores e tenho certeza que a palavra do senhor será um relato das dores dos nossos pesquisadores nós que temos essa experiência dos trabalhos de bancada dentro de laboratório sei o quanto o senhor tem a dizer conte o senhor tem certeza que eu acho que é muito importante que haja essa característica da nossa comissão hoje de produtores e técnicos justamente para que nós tenhamos democracia no raciocínio do pensamento então a palavra do senhor é muito importante representando aqui todos os pesquisadores da epamig tenha certeza que as as vozes irão ecoar através do discurso do senhor o senhor tem três minutos boa tarde a todos coronel Henrique agradecemos a a participação cumprimentamos a mesa a nossa professora Nilda a nossa presidente agradecemos também a oportunidade de estarmos discutindo aqui o futuro do nosso estado né o deputado Carlos Arantes vem nos ajudando nessa luta por busca por recursos os desafios são os grandes e desafios maiores são exatamente o que nós enfrentamos na nossa empresa hoje o pesquisador hoje dentro da nossa empresa ele é um lutador lutamos todos os dias com as condições difíceis de desenvolver o trabalho mas hoje aqui mesmo agora com o lançamento do Centro e Uma Cultura está demonstrando aqui exatamente que mesmo dentro de todos esses desafios a gente consegue colocar para a sociedade o que a gente faz né aí nesse livro Centro e Uma Cultura e está né está aí ele é com vários autores dos parceiros e são resultados das nossas pesquisas né então nós necessitamos sim desses recursos estamos já há muitos anos sem custeio né estamos com nossas infraestruturas necessitando de reposição de equipamentos manutenção de nossos nossos laboratórios tanto de campo que é o principal laboratório nosso hoje a trabalhar no campo são 23 campos experimentais hoje que tem necessitam de reparos de todo dia quer dizer os produtores que são nossos grandes parceiros e nossos clientes eles passam por isso porque eles são donos de terras né são produtores então eles têm fazendas têm as suas fazendas como nós temos nossos campos experimentais que são as nossas fazendas que precisam de reposição de material reposição de pessoal então realmente o desafio é muito grande precisamos contar com o apoio de todos vocês e para dizer uma coisa o seguinte todo mundo já falou a importância da pesquisa mas a tecnologia tecnologia é preciso ser bem entendido o seguinte utilizar usar tecnologia mas a gente fala que tem tecnologia cara tecnologia barata mas o deputado Carlos Herantes falou aqui a questão começa lá na variedade então mas a verdade é o seguinte usar tecnologia é fazer a coisa certa do jeito certo na hora certa com o produto certo e lógico que isso aí é o uso das boas práticas agrícolas então a nossa empresa com 45 anos de epamig e alguns anos anteriores de pipaeng a gente vem sustentando o agronegócio brasileiro com tecnologias ou seja aportando tecnologias para isso então não precisa dizer mais importância o que eu queria simplesmente deixar registrado aqui também é o seguinte que os pesquisadores da epamig buscam esse apoio esperam apoio da sociedade e desta casa para conseguir esses recursos que há muito nos falta já foi falado também que houve chances de outros governos de acabar com pesquisa mas sem pesquisa sem tecnologia conhecimento gerado não vamos a lugar nenhum e aumentamos a nossa produtividade e aumentamos a qualidade do produto portanto o seguinte uma coisa é certa a gente precisa continuar gerando conhecimento de tecnologia para o agronegócio e com certeza com isso sendo feito nossos agricultores poderão usar as boas práticas agrícolas com parceria aqui da Ematé do nosso IMA então com isso nós podemos ser sim o estado de Minas Gerais o primeiro estado brasileiro em produção de alimento seguro segurança alimentar já foi dito tudo aqui nessa casa a nossa presidente disse isso nós temos com as nossas parcerias as tecnologias geradas pela nossa empresa nós com certeza vamos botar Minas Gerais do topo da produção de alimento seguro no campo esse é meu depoimento obrigado muito obrigado temos a certeza dessa sua preocupação mas você bem disse né Sanz apesar das dificuldades às vezes são nas dificuldades que as pessoas se unem né e eu acho que a Epamig através desse livro que você tão bem citou não não se rendeu ao momento de crise e apresenta para a sociedade um produto tão útil e que vai impactar diretamente na tecnologia no campo então parabéns a toda a Epamig agradeço aqui o exemplar do livro que eu ganhei que vai ser muito útil com a palavra agora o prezado prefeito Nonô prefeito de Félixlândia seu depoimento aí de três minutos é muito importante tenho certeza que o senhor lá na ponta da linha a importância da nossa Epamig da Emater no trato do executivo municipal lidando com as aspirações e com os problemas da população em cada um dos nossos 853 municípios de Minas Gerais muito obrigado pela presença o senhor tem a palavra Obrigado boa tarde presidente da comissão de agricultura agroindústria agropecuária deputado coronel Henrique deputado Betinho nosso parceiro presidente da Emater Gustavo uma empresa que está presente no meu município através de um extensionista de altíssima qualidade presidente Nilda da Epamig também presidente no meu município através de uma de uma fazenda presidente que o senhor conhece não está daquele mesmo jeito que o senhor conheceu que antes da fundação da Epamig em 74 já existia essa fazenda que era denominada fazenda escola Guimarães Rosa era uma fazenda modelo que serviu também no final da década de 60 para que o nosso município também fosse um município modelo uma fazenda que tinha na sua propriedade fábrica de farinha fábrica de doce frigorífico com produção de embutidos é presunto linguiça é salsicha com fruticultura e que hoje isso infelizmente não existe mais não porque os servidores não sejam comprometidos compromissados e competentes é justamente por uma questão de falta de recurso o município ele é parceiro naquilo que é possível nós estamos numa região que é o maior polo produtor do estado de tilápia em tanque rede segundo do país a epamig está desenvolvendo uma unidade de pesquisa e produção em circuito fechado que ainda não está pronto e que muito vai ser importante não só para Minas mas para o Brasil para que seja colocado na mesa do brasileiro uma proteína de alto valor nutritivo a um custo barato nós fizemos no ano passado a primeira feira de piscicultura a nível de estado com apoio da EMATER com apoio da epamig este ano nós fizemos a duras penas novamente essa feira de piscicultura já com apoio do estado de maneira muito tímida com a mudança do governo mas aqui eu gostaria de deixar o meu relato da importância que tem essa instituição epamig com relação a questão da pesquisa que é uma pesquisa aplicada que tem uma celeridade no resultado que não só a presidente isso vai estar diretamente ligado ao produtor ela alcança o produtor mas principalmente ela alcança a população através de um alimento seguro de alta qualidade a um custo muito mais barato eu estou aqui em nome da minha comunidade do meu município um município pequeno com 16 mil habitantes mas que tem nessa fazenda uma referência e que já foi referência para o governo do estado era uma residência de descanso do ex-governador Israel Pinheiro e que hoje realmente ela precisa de investimento e com essa PEC não é muito mas é o que nós temos nós estamos aqui para poder dar esse apoio e o deputado Antônio Carlos para que isso seja aprovado nessa casa e que esses recursos cheguem a essa importante empresa do estado tem o nosso apoio eu estou aqui em nome de toda a comunidade em nome de toda a população felizlandesa muito obrigado muito obrigado prefeito trazendo proteína a baixo custo nós certamente não só melhoraremos a vida das pessoas através de geração de renda mas sobretudo no incentivo que o nosso jovem possa fazer a sucessão e que tenha motivação de estar no campo buscando a aptidão da sua família tão importante para a produção do nosso estado passo a palavra agora não estou vendo aqui o próximo inscrito o Celso vou passar para o Francelino Francelino prazer pela sua presença vice-presidente dos produtores de azeite lá da nossa associação o azeite no estado de Minas passa a ser um destaque certamente pelas não tem só a mão da Epamig tem o corpo todo da Epamig nesse trabalho e a presença do senhor muito obrigado pela presença e certamente o relato vai fortalecer ainda mais a certeza do trabalho de qualidade da nossa Epamig muito obrigado o senhor tem 3 minutos eu agradeço o coronel aos deputados a presidente o deputado Arantes a Solívio o Newton não pôde comparecer que é o nosso presidente mas já tinha pedido eu sou vice-presidente moro em Belo Horizonte para que viésse estivesse presente nós temos uma correçãozinha a fazer na fala inicial da senhora a Epamig não criou não introduziu o azeite Minas Gerais introduziu no Brasil certo o que o Rio Grande do Sul fez foi vir aqui buscar moldas buscar tecnologia estão caminhando por outro lado que é distensão nosso caminho é o azeite de qualidade hoje e essa briga começaram com esses lutadores que são esses pesquisadores na pessoa do Newton e do Adelson certo e de uma dedicação porque eles passaram dez anos um pouquinho só dez anos pesquisando buscando muda definindo o que é muito importante quais eram com o que que nós íamos trabalhar com quais as espécies e deram tão certo nessa definição que hoje 60% do nosso plantio de Arbequina um detalhe 15% de Coronel que 10% de Arbozana e 10% de Grabo o ano passado nós tivemos na Expo em Raim e tivemos o prazer de ouvir que essas são as azeitonas deste centro essas azeitonas que são as azeitonas mais importantes para esse centro então nós estamos no caminho já lá de trás que é pesquisado pelo pessoal da Epamig e eles foram lá para dentro pegaram campos que não existiam que eles chegaram lá era um campo de pegar muda para jardim de Oliveira levar para do lado da igreja levar para não sei onde mas não existia produção eles buscaram esse campo um trabalho com o pessoal da direção da época e há um momento eles falaram agora nós temos que trazer gente os dois visitaram propriedades nos chamaram produtores e essa brincadeira hoje já existem 180 produtores em 50 cidades de toda Mantiqueira que vai de Barbacena na sua terra lá deputado com cultivos de azeitona e melhor nós já estamos produzindo azeitonas azeite de extra de primeiríssima qualidade já como o deputado presidencial já inclusive premiado em concursos externos certo e o prêmio maior nosso já estamos conseguindo entrar com esse azeite nas melhores casas do ramo o meu por exemplo nas melhores casas do Belo Horizonte nós temos o nosso azeite e sempre elogiados todos num padrão de qualidade que é o menor da exigência a metade da exigência da lei certo nós estamos trabalhando com a metade da exigência e num desenvolvimento que tem ganho a confiança do consumidor que a gente tem que lembrar que o Brasil é o segundo maior importador de azeite do mundo olha a importância dessa é o segundo maior importador de azeite do mundo então os nossos números são muito pequenos o número de produção mas nós estamos entrando pela Minas principalmente o Rio Grande do Sul está tomando um outro lado de comódio nós estamos entrando pelo lugar que é pela qualidade e para isso nós precisamos de pesquisa e dá para chorar a hora que a gente vê porque andou um pouco a instalação eles conseguiram uma dificuldade para tal de uma máquina chegar mas os pesquisadores dá pena a gente chama para ver alguma coisa não tem carro não tem gasolina não tem gente é brincadeira e a turma disposta fazem muito mais que o necessário então a gente queria deixar esse testemunho que não é nosso nós de Minas estamos liderando consideramos a Solive é a associação dos produtores da Mantiqueira então nós temos produtores de São Paulo mas bebendo água bebendo tecnologia da Ipamig e claro que deixando benefícios com isso também certo porque deixamos benefícios de muito emprego de técnicos indo para São Paulo técnicos indo para o Rio hoje em Minas mesmo nós já ultrapassamos a Mantiqueira já existe plantação aqui no caminho em outros pontos de Minas em Catasaltas da Noruega e onde existe outras possibilidades da azeitona de produzir azeitona e já temos funcionando 18 lagares em propriedades isso aí beneficia o seguinte no município nosso em Itaendu nós começamos já temos 5 ou 6 produtores rurais produzindo complementando renda que é um belo complemento está se vendo como em toda a Europa que é muito bom para que se plantem junto com a uva porque a colheita principalmente na dupla por da colheita é separada em tempos diferentes então agora infelizmente está difícil para mim poder ajudar a gente em alguma coisa e nós produtores estamos dispostos a armar parceria a bancar parte levar para as nossas propriedades mas os instrumentos estão difíceis de funcionar e olha que a administração nos deu todo o apoio da diretoria da IPAMIC então é o depoimento que a gente queria deixar registrado obrigado muito obrigado francilino por esse relato eu conheço ali uma propriedade ali em Barbacena ali perto de Correia de Almeida uma maravilha ali a plantação ali das nossas oliveiras eu destaco agora a presença aqui entre nós do presado deputado Dalmo Ribeiro presidente da nossa importante comissão de construção e justiça dessa casa é um ícone para nós deputados ainda começando toda a experiência e sobretudo deputado essa disposição para o trabalho essa disposição para estar presente onde o povo está agradeço muito a presença do senhor abrilhantando esta comissão e destacando sempre essa humildade que também orna a personalidade de líder que o senhor tem a palavra do senhor muito obrigado muito obrigado caríssimo presidente coronel Henrique eu quero comentar vossa excelência e pedir muitas desculpas eu gostaria de estar desde o início dessa importante audiência pública promovida por vossa excelência mas em decorrência de uma outra audiência que ficamos ao lado fiquei impossibilitado mas mesmo assim não poderia deixar de saudar os caríssimos deputados aqui o deputado Betinho deputado Antônio Carlos Arantes vossa excelência como presidente a nossa querida presidente professora Nilda na pessoa de vossa excelência eu quero saudar todos os pesquisadores a toda a família e para a mig dizer da importância muito grande desta audiência pública há poucos dias nós recebemos aqui sob a honrosa presidência do coronel Henrique a nossa secretária Ana Maria da qual estava presente com ela todo o órgão toda a estrutura da CEAPA e particularmente a nossa EPA MIG na pessoa da competente professora Nilda funcionária exemplar de carreira que tanto tem dedicado eu tenho acompanhado acima de tudo há 20 anos que é o tempo da minha vida parlamentar a importância da EPA MIG tivemos momentos melhores acima de tudo sempre com o olhar do governo poderia como sempre foi garantindo a pesquisa o trabalho os professores e o desenvolvimento de Minas Gerais é muito importante ressaltar a importância que tem tem tido a EPA MIG para todos os setores para o leite para todos os setores mas eu quero destacar para o meu sul de Minas onde o nosso sul de Minas graças a competência dos nossos pesquisadores dos nossos servidores valorosos da EPA MIG nós tomamos o melhor azeite que temos aí em toda a nossa região nós temos o melhor queijo nós temos acima de tudo o melhor café nós temos os melhores vinhos então sempre tem acima de tudo a presença marcante da EPA MIG isto acima de tudo não podemos deixar de olhar de lado a EPA MIG é indutora maior da garantia de qualidade e acima de tudo garantindo a empregabilidade eu como presidente da comissão de construção e justiça a professora Anilda sempre me cobra eu quero me colocar também na minha comissão de construção e justiça com todo o olhar para que possamos dar cumprimento a nossa PEC deputado Antônio Carlos Arantes aí posso assumir a vossa excelência no momento em que fizemos a a designação da relatora a deputada Ana Paula nós pedimos a ela uma atenção muito especial ela atualmente está licenciada mas vossas excelências tenha certeza caríssima presidente deputado Antônio Carlos Arantes caríssimo coronel Henrique eu sei da importância que é esse instrumento que teremos a emenda à construção eu quero mais uma vez reafirmar o nosso compromisso de colocar essa proposta emenda o mais rápido possível para garantir a maior dos nossos projetos estruturadores para garantir o nosso desenvolvimento é isso que nós temos que fazer caminhar juntos este momento é um olhar do nosso governador Zema nós sabemos disto sabemos que o governador Zema através da nossa secretária Ana Maria que tanto tem trabalhado com todos os setores que fazem parte da estrutura do ASEAPA tem tido um olhar muito diferenciado e aqui na Assembleia também não será diferente então eu quero parabenizar todos aqueles que se encontram que vieram de perto e que vieram de longe trazer pelo menos a sua fala a sua experiência acima de tudo a sua confiança neste momento que estamos acima de tudo depositando através dessa comissão as ações necessárias muito obrigado parabéns a todos estaremos muito juntos e com certeza comemorarmos essa nova essa PEC e também junto ao PPAG o orçamento iremos defender com a bandeira acima de tudo o orçamento para a nossa querida Epamique muito obrigado muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro sempre conciso sempre brilhante sempre incisivo no apoio do crescimento de Minas Gerais aprendo e agradeço sempre poder compartilhar da presença do senhor o senhor falou do leite vou passar agora a palavra para o meu amigo Celso do nosso querido Sileng diretor executivo já tivemos juntos em outras audiências públicas é muito importante o seu relato dessa importante participação da Epamique junto aos nossos produtores e junto à indústria de leite palavra do senhor o senhor tem 3 minutos muito obrigado boa tarde a todos cumprimento primeiramente o deputado coronel Henrique professora Nilda prazer grande vê-la deputado Antônio Carlos Arantes nosso grande companheiro de boas lutas nosso albanês lá da Secretaria da Agricultura meus cumprimentos deputado Dalmo Ribeiro grande companheiro nosso já de de longa data não vou falar quanto tempo não o deputado mas é de muito tempo doutor Gustavo deputado Betinho bom algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de estar junto com o deputado coronel Henrique na inauguração de um empreendimento bonito grande lá na cidade de Antônio Carlos de uma planta industrial do Latifínio Porto Alegre que foi lá inaugurada uma planta belíssima moderna uma capacidade de industrialização de 400 mil litros de leite diários equipamentos muito modernos um investimento vultuoso um investimento de 100 milhões de reais e na oportunidade nós tivemos a presença do nosso governador Zema e como o dia estava muito chuvoso ele falou que atrasou um pouco o almoço que nós lá tivemos mas o governador nos disse eu teria todos os motivos para dar uma desculpa e talvez não vir aqui a esse evento a chuva impedia o pouso ali de qualquer tipo de aeronave helicóptero ou outros aviões mas ele muito gentilmente pegou o carro seguiu e andou lá os 200 quilômetros de distância entre Antônio Carlos e Belo Horizonte e ele o fez palavras do nosso governador porque a gente não pode deixar de valorizar quem a vida inteira mas especialmente em momentos de graves dificuldades econômicas financeiras de crise mesmo econômica que o país atravessa a gente não pode deixar de enaltecer quem tem a coragem de investir e de alavancar uma vez mais o nosso estado de Minas Gerais alavancar economicamente o nosso país e as palavras claro caíram muito bem e elas ficaram gravadas aqui na minha cabeça mas eu acho que a cadeia do agro e eu falo pelo leite eu vou me permitir falar pelo leite mas leia-se sempre como agronegócio é assim que ela que ele age mesmo nós somos locomotiva quando tudo parece ter acabado diluído o agro puxa alavanca gera emprego gera renda nós somos usando uma expressão dos jovens nós somos o bicho nós fazemos que a coisa aconteça de fato e de direito mas é claro que a gente precisa ter sempre na nossa cabeça a ideia de cadeia indústria de laticínios produtores rurais eu vou limitar nesse momento aqui a três componentes importantes dessa cadeia produtores indústria de laticínios e mais a pesquisa gente nós não sobreviver não conseguiríamos sobreviver se nós não tivermos o alicerce que vem da pesquisa e já vem de muitos e muitos anos no nosso caso a gente tem sempre que enaltecer o trabalho que o instituto de laticínio promove para o setor de laticínios há mais de 80 anos é um acervo de conhecimento impagável não tem dinheiro que pague 80 anos de pesquisa de investimento e que claro ajudou em muito a consolidar o que nós somos hoje como um setor importante aqui no estado com reconhecimento nacional e agora até internacional em relação ao produto que nós fazemos aqui elaboramos com muito gosto então quando a gente pleiteia 0,1 eu vou não vou falar 10% de 1 não porque 10% de 1 fica parecendo que é muito nós falamos 0,1% do valor do ICMS arrecadado para que seja reinvestido nas cadeias que mais promovem emprego renda e distribuição de modo geral é o mínimo do mínimo então em respeito a EPAMIG aos seus servidores em respeito ao agronegócio nós pedimos aqui em nome a indústria de laticínios pede que essa PEC e esse projeto de lei tramite muito rapidamente e seja aprovado para o bem da indústria de laticínios para o bem do produtor rural e para o bem desse nosso estado de Minas Gerais obrigado muito obrigado estivemos juntos lá né Celso e realmente nos dá esperança quando vemos que pessoas tem essa capacidade de enxergar o futuro e de apostar no crescimento do nosso estado eu gostaria de destacar aqui a presença do prefeito de Prudente de Moraes José Roberto Filho muito obrigado pela presença passo agora a palavra também para um outro importante setor do nosso agronegócio ligado diretamente ao leite meu amigo Luiz Fernando diretor da associação de Girolando que professora Nilda citou aqui a importância do material do trabalho com genética que a Ipamig desenvolve certamente a nossa associação de Girolando tem essa parceria muito forte com a nossa Ipamig muito obrigado pela presença a palavra do senhor há três minutos muito obrigado senhor presidente deputado coronel Henrique senhora presidente da Ipamig professora Nilda senhores deputados todos aqui presentes vamos ser bem bem breves na nossa apresentação mas o presidente Luiz Carlos fez questão de que a Girolando estivesse aqui presente para dar o seu depoimento da importância da Ipamig não resta dúvida por tudo que ficou aqui dito e por tudo que se tem de conhecimento que a pesquisa ela é fundamental não há desenvolvimento sem pesquisa pesquisa não gera despesa pesquisa é investimento e se você não faz investimento você não terá renda há mais ou menos 40 anos como resultado de um programa do Ministério da Agricultura chamado Procruza surgiu no Brasil uma raça de gado para a produção de leite e para a produção de carne mas com uma dedicação especial para o leite genuinamente brasileira a qual se denominou Girolando é uma fusão uma mistura da raça holandesa com cinco oitavos de sangue da raça holandesa e três quartos da raça gir duas raças de origens diferentes que deram uma origem a uma nova raça essencialmente tropical com características próprias para enfrentar o nosso clima o programa da epamig na formação das meio-sangue das chamadas F1 foi importantíssimo na difusão dessa raça porque para chegar aos cinco oitavos que é a raça Girolando é preciso ter a base da sua formação e o primeiro passo dessa formação além das duas raças principais é o meio-sangue que é o F1 50% do holandês 50% do Giro essa importância da difusão que fez a epamig do meio-sangue levou o programa de F1 da epamig ao Brasil inteiro com a relevância desse cruzamento mais recentemente 2017 para ser mais preciso com o incentivo a dedicação a esperança da professora Beatriz e do doutor Marcos Brandão a Girolando e a epamig iniciaram um uma discussão sobre a implantação de um projeto da produção de 5 oitavos na fazenda experimental da epamig estivemos lá visitamos a fazenda desenhamos um programa um projeto discutimos exaustivamente por vários meses mas infelizmente faltou aquilo que todos aqui reclamaram faltou dinheiro a epamig tinha nos seus responsáveis um entusiasmo extraordinário para pôr o projeto em funcionamento para levar ao produtor rural a experiência de um animal tipicamente brasileiro uma raça essencialmente brasileira reconhecida pelo ministério da agricultura como a raça produtora de leite do Brasil para os trópicos infelizmente não tivemos naquele momento a oportunidade de executar este programa não desanimamos estamos todos sempre que nos encontramos nos lembrando do projeto e esperamos que talvez com a aprovação dessa emenda à constituição e do projeto de lei respectivo que possa a epamig não ter o dinheiro para tudo mas pelo menos para começar a colocar essa máquina importantíssima para funcionar junto com epamig e amater a girolando tem feito trabalhos extraordinários como por exemplo a realização de uma feira que talvez seja a maior feira do leite da América Latina em Belo Horizonte onde mais de 80 mil pessoas vão lá para visitar a produção de animais leiteiros então é fora de dúvida que essa parceria não pode ter dificuldades para se desenvolver e se a dificuldade é o recurso que o recurso seja viabilizado dentro das formas possíveis então a girolando vem trazer o seu testemunho da importância do trabalho da epamig e trazer em nome de todos os seus associados são mais de 4 mil associados no Brasil inteiro o apoio a essas duas proposições apresentadas aqui na Assembleia Legislativa e naquilo que pudermos estamos à disposição para a colaboração e o nosso sonho professora Beatriz não se apagou estamos firmes no propósito de levá-lo adiante muito obrigado a todos muito obrigado importante o relato as parcerias entre os produtores entre a epamiga muito importante passo agora a palavra para o Gil Semar Araújo está aqui aguardando pacientemente para fazer o uso da pala um produtor gostaria que você se apresentasse falasse a sua cidade que eu não tenho aqui anotado muito obrigado pela presença boa tarde a todos e a todas aí a vida é muito dinâmica eu sou do Vale de Equitinhonha da cidade de Capelinha e por condição tive que optar vir para Belo Horizonte estudar um pouco mais e ficar junto da família eu sou presidente de uma cooperativa lá estou presidente ainda até março da cooperativa dos agricultores familiares de Aricanduva e defender e apoiar professora a epamiga para mim é muito simples e fácil depois de ver aqui eu tenho que externar lá na na nossa cidade onde que eu tenho propriedade eu tenho propriedade em Aricanduva do lado de Capelinha a gente tem um 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 campo vamos falar assim um plantio experimental lá na fazenda do Serginho Meirelles e eu vi aqui o professor Tonico César está ali também então assim dois dias de campo foi dois dias de muito aprendizado também sou técnico em agropecuária e tenho formação na área de produção industrial e aí na época que eu estive em Aricanduva como secretário de agricultura também nós tentamos implementar lá vi o colega Celso falar sobre leite e foi um e foi um dos das experiências mais exitosas que eu tive porque a gente vendia leite lá Celso vendia não sem entrega para quem é um termo difícil deputado parabéns pela PEC acompanho você também pelas mídias e há nove anos atrás nós começamos granelizar colocar nos tanques e o pessoal não acreditava quero agradecer o Tiago da unidade lá de Acauã que foi há nove anos atrás foi aquela pessoa que me acolheu eu também tinha acabado de formar a gente não tem aquela experiência expertise mas foi onde me acolheu o professor aí com o meu professor também e aí levamos isso lá para uma cidadezinha de quatro mil habitantes e em menos de dois anos nós saímos de uma produção de três mil litros de leite e passamos para dezoito caso alguém quiser acompanhar isso tem uma matéria da InterTV dos vales cadeia produtiva de leite da cidade de Aricanduva juntamente com o extensionista da Ematé lá o Milton que estava lá na época e assim gente foi é fora do normal a pesquisa não pode não pode ser abandonada e não tem investimento e depois disso tudo ter acontecido eu fiz um fiz uma palestra lá e apresentei para o prefeito na época que hoje está prefeito lá prefeito a folha de pagamento da prefeitura aqui é 320 mil o leite é 600 e nós não temos investimento mais em pesquisa vocês deixaram abandonar vocês não buscaram os parceiros que nós temos é só buscar e hoje a fala lá ela é mais complicada porque realmente não tem e eu ainda costumo dizer nas palestras que eu faço o seguinte que a saúde puxa e tem que puxar os nossos doentes a educação tem que puxar os nossos alunos e a agricultura puxa o PIB mas não dá suporte na agricultura familiar aonde que de fato teria que talvez colocar mais investimento mais recurso fiquei de apresentar na CEAPA o albanês junto também com o médico veterinário lá Gilson um projeto para o Vale do Jequitinhonha a gente tem aí uma demanda de secagem de leite e nós não temos a gente vê que as licitações estão desertas aí do PAA do PNAE e será que não seria uma alternativa para o Vale gente falar do Vale é muito assim tem gente que fala assim o Vale vale da pobreza do sofrimento não é não lá é da oportunidade nós temos situações lá que são exitosas uma dessas é a do leite lá de Aricanduva então presidente parabéns e o que eu estou percebendo aqui nessa audiência e parabenizar o governo a engrenagem está casando e está sendo lubrificada e está andando e antes não parece que ela era ela pulava uma engrenagem então parabéns a gente espera que seja de fato essa PEC passa o mais rápido possível e só dizer que como a vida é dinâmica hoje eu me encontro como diretor do departamento de agricultura lá da cidade de Mário Campos com muita dificuldade o Albanese sabe disso todos vocês sabem após o que aconteceu não quero falar sobre o que aconteceu mas todo mundo sabe a segunda cidade atingida pela tragédia e é um outro desafio trazer professor as tecnologias tive na Epamiga aqui na semana de integração tecnológica tentando aprimorar os conhecimentos para a eficiência de água e energia hoje a gente está vendo a dificuldade que Mário Campos está enfrentando no quesito seguinte a gente produzia 30% das oleraces que vinham para a capital hoje caiu e muito então nós precisamos fazer essa retomada produtiva e já estamos com um projeto em andamento apresentamos isso para alguns parceiros o Albanese sabe disso e estamos tendo esse suporte parabenizar mais uma vez agradecer pela participação aqui e mesmo estando em Belo Horizonte o meu carinho é muito especial pelo Vale de Guichão espero retornar assim que concluir meus estudos aqui muito obrigado gente muito obrigado Juscemar o seu relato é o relato que nos emociona a todos justamente por ver e você através dessa frase como a vida dinâmica você modificou a realidade da sua comunidade e hoje está tentando modificar essa realidade de Mário Campos e eu acho que é bem pertinente e cabe aqui fazer um comentário sobre Brumadinho sobre Mário Campos porque logo no início da legislatura aconteceu a tragédia de Brumadinho e nós tivemos oportunidade eu estou com um projeto de lei tramitando nessa casa do projeto Flores para Brumadinho eu tenho certeza que a CEAPA e a EPAMIG está previsto quando houver recurso da Vale levarmos uma central de pesquisa da EPAMIG para a região para fomentar a agricultura familiar com outras opções sem deixar de aproveitar essa aptidão da produção das nossas verduras que tanto alimentam Belo Horizonte alimentam a capital mas sobretudo criar novas oportunidades eu acho que através da floricultura que a CEAPA e a EPAMIG conduziu tão bem esse projeto Flores para Brumadinho fomentar e dar mais uma oportunidade para o nosso pequeno produtor buscar uma opção de renda com uma estrutura inclusive pensando em exportação pensando sobretudo com a situação humana daquela região e fomentar o turismo então a sua visão estratégica é muito importante eu fico muito feliz com o seu relato muito obrigado pela presença com a palavra agora eu passo para a Ana Cláudia da nossa ABCZ a importância do material genético da nossa ABCZ certamente nessa parceria muito obrigado pela presença a senhora tem três minutos boa tarde a todos e a todas não vou me alongar porque já está extenso o horário para todo mundo mas cumprimentá-los pela PEC por essa ação eu acho fundamental por tudo que eu tenho acompanhado pela ABCZ e eu vou dar um depoimento o João foi embora mas ele não eu disse para ele aqui mas na verdade vou contar para vocês o material genético da ABCZ é tão importante tanto como o Piaus falou do Nelore como a questão do leite porque a gente está vendo aqui o tanto de ação o tanto de produtores de leite de cooperativas que é para o país e para Minas Gerais eu tive uma empresa de uma indústria de pão de queijo há mais de 20 anos atrás e na época eu comprava o queijo do João e aí essa época eles foram proibidos de vender e a gente como indústria não podia comprar porque eram classificados como proibidos por conta do que ele disse olha para ver quantos anos isso tem então era cruel eles vinham com os caminhões com as caminhonetes lotadas de queijo aquele queijo maravilhoso para fazer o pão de queijo mineiro e isso ficou inviável para todas as indústrias daqui de Minas Gerais e todos tivemos que começar a aprender a fazer o pão de queijo com essências ou com queijo pasteurizado eu dou depoimento para vocês porque eu desisti e eu tinha venda no Rio em São Paulo e em Minas assim eu tinha uma produção bastante significativa e isso me doeu muito mas eu realizei isso mas eu entendo perfeitamente o que isso significa para o produtor a luta deles o que eles ganharam contudo o apoio de vocês e o mérito deles eu como diretor internacional da BCZ de estar acompanhando o sucesso do queijo na França e nas feiras então olha para onde olha onde a gente vai nós estamos falando de indústria que é em Minas Gerais e também numa produção aí de possivelmente um exterior então é claro que a pesquisa é fundamental para esse ganho o que ele falou aqui aí eu estou só colocando aqui a história dele porque isso a hora que eu encontrei eu estou dizendo de quantos anos é maravilhoso isso e aí quanto a questão da parte de corte que a gente está querendo dizer aí pela BCZ são os dois produtos aí que a gente trabalha tanto o nosso melhoramento genético são as provas de ganho de peso que a gente trabalha os dias de campo que são vamos dizer específicos para aquela tecnologia ser ministrada dividida com tantos produtores no interior de Minas como também as feiras do Progenética porque esses produtos que a gente tem esses tourinhos que são colocados em testes de eficiência alimentar vem aí contribuir com os plantéis com os pequenos produtores e aí a gente melhora essa condição desse pequeno produtor mantém esse pequeno produtor na sua fazenda e isso é uma riqueza também para o produtor como produto de eficiência para um acabamento de corte para leilões então assim fica aí a palavra da BCZ nos dois sentidos a importância do apoio na pesquisa tanto para a questão do leite quanto para a carne no que se tange também as eficiências alimentares e o que a gente precisa aí para esses testes evoluírem porque é caro também tanto é caro a produção do leite como também a gente ter esses desafios aí fazem a diferença muito obrigada muito obrigado senhora Ana Cláudia realmente quando nós falamos de ABCZ a gente pensa no Triângulo Mineiro pensa no nosso Zebu e pensa nesse patrimônio do Brasil que é um produto genuinamente mineiro o relato da senhora foi muito importante eu passo a palavra agora para o senhor José Procópio produtor de vinho do município de Andradas a diversidade do nosso estado agradeço a presença o senhor estava lá nos assistindo agora o senhor tem aí três minutos para fazer o seu relato e as suas considerações muito obrigado boa tarde de todos em primeiro lugar vocês dois me esperam ali que depois da reunião eu vou ter que ter um trote em vocês eu sou formado lá em Vissosa vocês nem estavam ainda em projeto né mas é falar da EPA MIG no setor de vinho é uma questão muito fácil é para quem teve aula com o professor Mantovani é aquela marreta facílima de falar mas para mim rapidinho é o seguinte o vinho para os amantes do vinho até algumas décadas atrás vinho fino era uma coisa exclusiva da Europa Itália França Portugal Espanha Alemanha basicamente no decorrer de alguns tempos para cá surgiram novos polos de produtores de vinhos vinhos finos que eu falo então surgiu África do Sul surgiu Austrália surgiu Califórnia né surgiu Argentina Chile agora mais recentemente Nova Zelândia e e o Brasil como que nós vamos entrar nesse clube seleto o Brasil não tem clima para a produção de vinhos finos porque as uvas finas para você produzir você tem que colher numa época que não tenha chuva nessas regiões Europa lá tem um inverno úmido e frio lógico e um verão seco e quente então essa condição essas condições nós não temos aí entrou aí entrou a epamig fazendo a inversão do ciclo o que que é a inversão do ciclo já que nós não podemos produzir vinhos finos produzindo colhendo em janeiro fevereiro que é uma época de chuva e calor a gente faz uma poda que chama vegetativa em agosto setembro a gente poda essa uva cuida só da parte vegetativa dela e em janeiro ou fevereiro dependendo de cada região ou de cada cultivar a gente faz a segunda poda que é a poda produtiva e a gente vai colher essa uva numa época ideal ou seja nós vamos colher no junho julho e agosto é uma época que o céu está limpo nós temos uma luz muito grande aí a pessoa pode falar mas o dia não é grande não interessa ela precisa de x horas de luz logicamente nosso ciclo vai ser um pouco maior do que onde tem uma latitude alta e uma diferença térmica entre noite e dia é perfeito então com isso a EpaMig nos colocou num novo mundo do vinho porque o vinho é dividido em velho mundo e Europa e um novo mundo que são essas regiões que eu falei e nós vamos em Minas Gerais nós já somos um novo mundo do vinho fino apesar do pouco tempo eu lancei meu vinho ano passado nem participei em concurso ainda mas já quem já está produzindo há 4, 5 anos atrás já ganhou concurso em Londres The Country Bruxelas e aqui no Brasil estão ganhando concurso direto e reto então hoje eu posso dizer o seguinte que eu não sou eu não sou aquela pessoa do Nelson Rodrigues que brasileiro é vira lá de jeito nenhum então eu posso dizer para vocês o vinho de inverno que está sendo chamado essa inversão de pó que nós estamos colhendo a uva no inverno não faz a gente não tem vergonha de mais ninguém vocês podem pôr uma garrafa de vinho de inverno parear com qualquer lugar do mundo França, Itália, Austrália nós estamos no mesmo nível agora está difícil é de Nelson Rodrigues de novo o importado sempre é melhor então eu digo assim 95% do vinho importado não chega nos pés dos nossos vinhos de inverno aqui em Minas e Minas é o estado que tem a maior diversidade para produzir vinho nós temos muitos terroás nós temos lá nós estamos na Serra da Mantiqueira é Serra dos Espinhaços também já tem projetos lá é começado e muito bom a Serra da Canassa que eles falaram de tudo aí mas lá é um lugar excelente para a produção de vinho também então não tem nenhum estado que tem tantos tantos terroás igual Minas e agora isso tudo foi graças a Ipamig eu sou um dos 22 incubados da Ipamig de Causa e assim a gente fica feliz porque eu sou de família descendente de italianos que vieram trabalhar no café e a gente toda a vida trabalhou com vinhos comuns sem grandes qualidades nunca a gente imaginou que a gente pudesse produzir um vinho de tal qualidade e além disso hoje foi falado daquele menino da Serra da Canassa ele falou mas uma coisa importante para os políticos o vinho se for ver a representação dele para Minas Gerais é muito pouco mas as consequências que ele traz que é o enoturismo assim como o azeite assim como o queijo é extraordinário então eu acho que eu não sei se já o governo pensa nisso de trabalhar tecnificar o enoturismo não só o enoturismo o agroturismo que é uma nova forma do agricultor ganhar dinheiro é o impressionante eu tenho uma casa antiga lá que eu fiz no meu lugar de receber os turistas o pessoal de São Paulo vai e adora então esse ramo do agroturismo ele tem tudo para crescer muito principalmente nas regiões mais próximas de grande centro ali no sul de Minas zona da mata é uma coisa que eu acho que a gente podia começar a tecnificar o agroturismo então é isso que eu queria falar muito obrigado muito obrigado senhor Zé Procópio eu vou fazer uma propaganda do nosso vinho lá o Estela Valentino vou dizer que aqui nessa casa nós temos uma comissão extraordinária de turismo e gastronomia e essa ideia do senhor eu vou conversar com a professora Nilda eu acredito que talvez esse ano ainda não dê tempo mas nós vamos sim levar essa ideia para frente nós já tivemos algumas audiências públicas na comissão de turismo fomentando esse turismo de negócio em diversas regiões do estado como Iubá como Polo Moveleiro como turismo turístico lá na região de Santos Dumont na Serra da Mantiqueira e esse conceito do senhor o agroturismo nós vamos explorar como o senhor bem disse tecnificar e fomentar isso e trazer essa discussão para dentro dessa casa através de projetos de lei através de escuta desses produtores que quiserem talvez através de parcerias com o Sebrae com a própria Emater fomentarmos essa ideia do senhor muito obrigado por essa colaboração só para complementar o vinho é o produto que mais atrai turistas no mundo não é praia não é Disney não é vinho então o que a gente fala em Andrade que eu sempre participo do turismo da história do turismo a gente traz o turista aqui para Andrade e vocês arrancam o dinheiro dele porque ele vai precisar de ficar no hotel ele vai abastecer o carro ele vai comer então isso vai virando uma bola muito obrigado deputado Dalmo presidente pela ordem gostaria de pedir vinho em vossa excelência já que nós estamos falando em vinho em Andrade também eu quero registrar com muito pesar hoje Andrade está perdendo um dos maiores responsáveis pela indústria vinícola de Andradas de Minas Gerais está sendo sepultado agora o grande amigo o senhor Genésio Beloto vinhos Beloto de Andradas então ele sem dúvida alguma com seus filhos todos tem tido uma participação muito efetiva em toda a região lamentavelmente ele veio a falecer hoje nos deixando um grande legado do trabalho da honradez e principalmente de amor ao próximo muito obrigado presidente só para fazer esse registro muito obrigado deputado Dalmo com a palavra agora eu solicito doutor Frederico presidente da fundação libanesa e mineira que está presente aqui em uma conexão de Minas com o Líbano em parceria com a nossa SEAPA buscando levar os produtos de Minas para o Líbano o senhor tem cinco minutos obrigado presidente obrigado boa tarde boa tarde a todos os presentes eu não poderia deixar nessa oportunidade de falar um pouquinho sobre a fundação libanesa de Minas Gerais e parabenizar a iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes com esse projeto a fundação libanesa para quem não conhece ela foi criada em 1970 por imigrantes libaneses como símbolo da gratidão e da sensibilidade dos libaneses para com o povo mineiro a época era o consul honorário aqui de Minas que criou a fundação o Chafi Cassis junto com outras lideranças empresariais do estado bom a fundação libanesa ela se dedica principalmente pela assistência social na área da saúde mas também para promoção da cultura e aproximação do Brasil com o Líbano e nós no âmbito da fundação com o apoio do nosso querido deputado Antônio Carlos Arantes criamos o projeto Conexão Minas-Líbano esse projeto visa abrir as portas de Minas as portas do Oriente Médio para os produtos mineiros estivemos junto com a presidente da EPA-MIG apresentando esse projeto e vislumbramos grandes temos grandes expectativas e é justamente por isso que eu gostaria de pedir a palavra aqui porque nós temos na EPA-MIG um patrimônio do Estado de extrema relevância que é a produção de pesquisa e de conhecimento algo que atravessa as fronteiras do Estado e propicia riqueza para o nosso Estado para o nosso mercado todo as palavras os que me antecederam aqui foram muito felizes em colocar os resultados que a EPA-MIG já produziu então eu acho que essa iniciativa do deputado Antônio Carlos Arantes ela vem ao encontro de dos anseios do setor produtivo vem ao encontro dos anseios da população de Minas parabéns ao Estado por estar abraçando esse projeto é uma defesa que repercutirá não só nas gerações presentes mas também para as gerações futuras produção de conhecimento projeto pesquisa é isso que nós temos que defender para o nosso Estado realmente alcançar um desenvolvimento sustentável eu queria também saudar o querido deputado Dalmo Ribeiro um grande defensor também do setor produtivo das riquezas de nossas Minas Gerais então estejam certos que nós acreditamos muito na EPA-MIG nós da Fundação Libanesa de Minas Gerais vislumbramos o mercado do Oriente Médio como um mercado promissor para fazermos o intercâmbio de pesquisas científicas desenvolvidas aqui em Minas e que são extremamente necessárias para o exterior também fomentar o turismo aqui também acho que a pessoa que me antecedeu aqui foi muito feliz também ao dizer isso acho que o turismo do agronegócio o agroturismo ele é outra riqueza que nós temos aqui em Minas que precisa ser bastante explorado eu acho que a EPA-MIG pode abrir muitas portas para isso também aqui então eram essas palavras essas palavras da colônia libanesa do setor produtivo representado na Fundação Libanesa de Minas Gerais de que realmente é algo que casa com o que nós desejamos para Minas Gerais e para o Oriente Médio nessa aproximação comercial que nós estamos fazendo muito obrigado muito obrigado empresário Frederico empresário não não doutor Frederico Frederico é Frederico tiraram aqui porque tem outro Frederico para falar e eu confundi muito obrigado eu acho muito importante termos sempre hoje a nossa ministra da agricultura está na China está buscando essa abertura de mercados internacionais isso vai acabar como bem disseram interferir na cadeia de todo o agronegócio então agradeço muito essa visão de trazer para dentro de Minas Gerais essa parceria porque só abrindo esses caminhos do mundo é que iremos efetivamente crescer ok Frederico ok agora o próximo também com a palavra Frederico por isso que me confundiu Frederico Ozanan da nossa Embrapa Sorgo Emílio a nossa Embrapa já citada aqui no início dessa audiência a importância da nossa Embrapa do nosso eterno ministro Alisson Paulinelli por ter tido essa iniciativa de transformar o nosso Cerrado de mudar a realidade do Oeste e do Centro-Oeste brasileiro através de pesquisa e a presença do senhor aqui hoje em nome do senhor eu cumprimento parabenizo e agradeço o trabalho de todos os servidores da Embrapa onde eu tive oportunidade de lá em Coronel Pacheco na Embrapa Gado de Leite fazer diversos cursos na minha época de graduação quando professor também da Faculdade de Medicina Veterinária de Valença no Rio eu tinha oportunidade de compartilhar sempre com a Embrapa os conhecimentos tão importantes e fazendo chegar isso para o nosso produtor então muito obrigado pela presença o senhor tem três minutos uma boa tarde a todas e a todos senhor deputado Coronel Henrique a quem agradeço imensamente a oportunidade dessa fala nesse momento acho que bastante glorioso em função de um exercício de cidadania institucionalizado numa casa de leis mas também em casa do povo onde deputados legítimos representantes do povo ditam exatamente aqueles benefícios que precisam ser disponibilizados para as instituições públicas continuar prestando os melhores serviços deputado Dalmo Ribeiro cumprimento deputado Betinho o incansável Antônio Carlos Arantes por essa iniciativa acho importante somar a esses depoimentos legítimos que nessa tarde empoderam as nossas expectativas as melhores expectativas para dar suporte a uma empresa de 45 anos genuinamente brasileira e mineira ímpar diferenciada tem outras com gênero mas essa nem é melhor nem pior ela é diferente por uma série de razões é uma empresa madura onde o senhor hoje nós tivemos a oportunidade de ver duas elegantes senhoras absolutamente inteligentes a nossa secretária Ana Valentim e a nossa presidente Nilda Soares absolutamente dedicadas a essa causa e além disso extremamente corajosas que nesse ambiente de política pública onde o presidente da mesa puxa para que a gente faça uma reflexão objetiva dando o tom da conversa agenda positiva a gente praticamente não está discutindo um caso particular ou específico ou de alguma forma pequeno nós estamos necessariamente nesse ambiente discutindo como agregar valor para a sociedade que nos chama e elegantemente a nossa secretária de estado diplomaticamente inclusive nos dá o tom da liturgia bastante conhecido no parlamento mineiro e na liturgia diz exatamente a expectativa que nós todos cidadão temos em os nossos legítimos representantes possam premiar dando responsabilidades e meios para que aquelas instituições possam devolver à sociedade exatamente os depoimentos que aqui nós acabamos de ouvir então é nesse sentido senhor deputado coronel Henrique é que eu vejo que o seu chamamento absolutamente de inteligência estratégica impedir essa audiência numa visão de agenda positiva coloca a todos nós em uma sintonia extremamente fina por isso eu cumprimento os demais deputados a iniciativa a nossa querida presidente da IPAMIG com a experiência que molda com nobreza o exercício da ciência mais ainda o trabalho de outurno de pessoas dedicadas não só apenas para o trabalho mas para a formação de alta prestabilidade como servidor é isso que exatamente nos une nesse tipo de diálogo e nessa audiência de hoje além de parabenizar isso quero também enaltecer que a nossa presidente ela prestou conta a sociedade ela não falou de passado ela traçou trajetórias ela necessariamente promoveu destaques ela disse que tem o estado de minas uma empresa de competência excelência de tal ordem madura e é uma realidade de 45 anos que é capaz de com métodos e métrica tornar o estado de minas portador de futuro e é nesse ponto deputado arantes henrique e os demais é que o nosso voto se assim podemos dizer vocês são os legítimos representantes que tem a sabedoria e a chave de fazer as viradas na mão para essa questão das minas gerais um estado que o abanês conhece com bastante profundidade que tem um dos PIBs maiores do brasil provavelmente o quarto um PIB que é centrado em setor primário minas metalurgia e agropecuária onde a agricultura agropecuária no mundo está caminhando em passos não de grandes diferenciações mas em base em inovação tecnológica de fazer um puxa de inclusão social inclusão socioprodutiva mas também inclusão do que há de melhor no mundo em termos de aporte tecnológico agenda positiva pede minas é 20% do PIB do Brasil e o PIB do Brasil ele é tecnicamente algo em torno de 23% do PIB nacional então essa âncora verde que o Brasil tem minas gerais como estado de grandeza volume tradição ele precisa de completar esses novos desafios e não poderia ser diferente nem tampouco podemos abusar da sorte de empoderar essas instituições tipo a EPAMIG e acredito que o Gustavo e o Tales estão numa encrenca danada porque tendo duas pessoas de alta relevância e experiência como a professora Anilda e a secretária Valentim eles precisam ampliar os diálogos estratégicos ou seja aumenta a partir desses momentos a responsabilidade que já tem em alto nível portanto presidente dessa comissão senhor deputado Henrique eu acredito que nem tanto são os casos os exemplos a EPAMIG mostra resultados a EPAMIG mostra como prestação legítima de conta à sociedade destaques essa honestamente no mundo inteiro é a melhor forma mais elegante forma de maior nobreza o que é a ciência para a sociedade e nesse ponto acredito que devolvemos para os senhores exatamente esses propósitos que sejam multiplicados nessa casa de lei e de representação popular onde precisamos de preservar essas instituições não para o mais um mais um mas pela excelência que ela pode ter de desdobrar unimos a esse esforço mineiro como embrapiano e ente federado aqui em Minas Gerais e um recém-empoçado chefe da Embrapa Milisogo nesse território com agenda nacional internacional nos unimos a essa agenda para esses novos e grandes desafios a partir de Minas Gerais a partir dessas lideranças a partir desse time que é necessariamente um patrimônio mineiro por excelência eram essas minhas falas fico honrado honrado muito honrado de participar dessa audiência de hoje exatamente pela magnitude e pela grandeza que ela pode representar muito obrigado muito obrigado doutor Frederico pela clareza das palavras pelo ânimo e pela motivação só nos fortalece na certeza dessas escolhas e nos aumenta essa responsabilidade sabemos que somos a voz de 23 milhões de mineiros e mineiras espalhado por esses 853 municípios de minas gerais temos mais dois debatedores eu passo a palavra agora para o meu prezado amigo geraldo magela que vai falar em nome das nossas cooperativas de minas gerais a importância do cooperativismo a importância da oseng nesse contexto produtivo de minas gerais o geraldo mais do que um parceiro é um amigo presente e já tivemos oportunidade de estarmos na oseng de saber a importância dessa magnitude do cooperativismo de minas e sabendo que isso está diretamente relacionado com os trabalhos da nossa epamiga da nossa ematé muito obrigado pela presença nós aqui agradecemos deputado coronel henrique em nome do nosso presidente doutor ronaldos cucato eu quero aqui trazer o abraço o carinho o reconhecimento da nossa da importância da nossa epamiga diga da nossa porque como já foi muito bem expressado por todos que me antecederam aqui nós estamos tratando de uma instituição de excelência patrimônio dos mineiros e o que nos traz muito orgulho eu posso lhe garantir que também como além de assessor institucional docente também sou pesquisador sou professor universitário mas já na área da gestão inclusive em cursos de gestão do agronegócio e sempre temos oportunidade de ressaltar que o resultado do agronegócio ele está numa premissa basilar da pesquisa que a nossa epamiga tem a competência e a excelência em realizar então ficamos também muito orgulhosos na OSEG quero parabenizar o deputado coronel Henrique deputado amigo doutorio Carlos Arantes os demais deputados amigos Betinho e Dalmo que são muito próximos da nossa casa e reconhecemos o trabalho profícuo que os deputados tem dessa comissão principalmente tem desenvolvido em prol do desenvolvimento econômico do nosso setor do agronegócio o amigo Albanês que desenvolve lá na secretaria na CEAP um trabalho profícuo de gestão política das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do agronegócio e dizer deputado e presidente e amiga professora Nilda minha colega como professora porque eu tenho muito orgulho de ser professor também que o cooperativismo mineiro reconhece a OSEG liderando o nosso segmento que envolve 193 cooperativas do ramo agropecuário com aproximadamente 170 mil produtores e gerando 17 mil empregos diretos e eu digo que a cada emprego direto gerado através das cooperativas multiplicamos por 4 então geramos trabalho obviamente no campo através das nossas cooperativas para uma população extremamente significativa de quase 80 a 100 mil pessoas que sem a pesquisa os resultados alcançados pelo nosso setor agropecuário especialmente pelas nossas cooperativas não obviamente teriam resultado que já estamos há algum tempo colhendo e ressaltar que é fruto de todo esse trabalho que inicia com esse trabalho profícuo da pesquisa e da transferência de tecnologia e que o cooperativismo está totalmente alinhado e linkado a essa perspectiva que temos alcançado resultados aí concretos e objetivos muito bem colocado nas linhas de raciocínio que foram expostas aqui pelos que me antecederam de que o único segmento da economia brasileira nos últimos quatro anos que não só não teve queda de empregabilidade mas por outro lado teve crescimento da empregabilidade foi o segmento do agronegócio e especialmente dentro disso o cooperativismo se destaca em nível nacional e em nível especialmente em Minas Gerais como segmento de maior geração e geração de trabalho e renda nesse país nesse último desses últimos quatro anos que foram um período que todos sabemos foi um período de grande crise econômica vivenciada pelo nosso país como jamais em tempo algum vivemos com a sua profundidade e que felizmente estamos saindo dela e com perspectivas alviçareiras e quero ressaltar aqui a importância de tudo isso professor Anilda a representatividade porque principalmente o setor do café que já foi dito aqui e do leite que às vezes a gente não para para raciocinar os efeitos sociais e econômicos aí já é minha área a área econômica de gestão que junto com a pesquisa de excelência que vocês técnicos fazem do ponto de vista da geração de conhecimento mas sem aplicar esse conhecimento e transformá-lo em resultado que é a competência da gestão econômica nós não poderíamos alcançar esse resultado então temos ciência também do nosso compromisso e do nosso alinhamento com os pesquisadores para contribuir para que isso que vocês produzem com tanta relevância com tanta competência e com tanto valor se transforme em resultados concretos e objetivos e isso tem se transformado haja vista que temos hoje é como talvez esse ano face às características do mercado internacional é bom que saibamos que a comode de café muito provavelmente ela poderá inclusive ultrapassar em termos de valores absolutos a representatividade econômica em relação ao que representava a mineração o que passa a ter uma relevância ainda mais estratégica do ponto de vista econômico do nosso estado e também na cadeia produtiva do leite como meu amigo Celso aqui a gente compartilha muito o Sileng é um parceiro de primeira hora do cooperativismo e as cooperativas participam também como indústrias de gelaticínio que o são de toda essa perspectiva de desenvolvimento econômico aplicado de que a representatividade econômica para o nosso estado ela é de tal monta que ela deixa de ser apenas uma questão de oportunidade para se transformar numa agenda estratégica de sustentabilidade e desenvolvimento porque temos sido procurados e a secretaria e a CEAPA fazem um belíssimo trabalho inclusive junto com a secretaria de desenvolvimento econômico na busca de novos mercados recentemente o consulado a embaixada da Holanda esteve em Minas Gerais tivemos uma agenda através da CEAPA e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de diálogos em que o cooperativismo foi uma das através da OSEG que se fez presente eu tive a oportunidade de me reunir lá de representar a OSEG nessas discussões o interesse que os países mais desenvolvidos tem hoje não num agronegócio comum mas num agronegócio com alta qualidade agronegócio com produtos extremamente diferenciados que agregam características de geração de renda e trabalho mas sobretudo com agregação de valores de sustentabilidade dispostos inclusive a pagar um preço mais justo mais valorado em decorrência de todo um trabalho desse que inicia exatamente no trabalho profundo da pesquisa realizada pela IPAMIC então é para também dar esse testemunho aqui professor Anildo da relevância competência e reconhecimento que o setor cooperativo faz ao trabalho desempenhado ao longo desses 45 anos e continuaremos a ser parceiros não de primeira hora parceiros permanentes e parceiros dispostos a aprofundar cada vez mais essa relação no sentido de desenvolver o que já desenvolvemos através de várias cooperativas de inúmeras cooperativas do nosso estado que são parceiras de desenvolvimento local de pesquisa com a IPAMIC tendo na IPAMIC realmente um parceiro de primeira hora e as políticas públicas hoje coordenadas pela CEAPA e pelas nossas para as demais instituições que compõem o sistema da agropecuária que a EMATER o IMA que são parceiros nossos no desenvolvimento de uma série de temas relevantes para o desenvolvimento econômico do estado e quero ressaltar aqui porque foi muito falado aqui a questão da questão da agricultura familiar nós estamos nesse momento desenvolvendo construindo e praticamente pronto até o Banense um programa que o governador vai assinar um decreto que é um programa construído sobretudo para facilitar exatamente levar a agricultura familiar e no nosso caso assim com a responsabilidade do envolvimento das cooperativas e organizar os produtores através de cooperativas o conhecimento aplicado e que a IPAMIC tem um papel fundamental a EMATER também um papel fundamental levando a extensão rural e nós cuidando de organizar e de desenvolver o potencial de gestão das cooperativas para que elas sejam instrumentos cada vez mais de inserção dos produtores no mercado de levar os nossos produtos para além das fronteiras de Minas mas sobretudo iniciar com o atendimento da produção agropecuária gerada pela agricultura familiar também no nosso estado porque pasmem ainda compramos mais de fora do que do próprio estado é um item que está na nossa pauta estratégica para reverter deputado e deputado coronel Henrique tem apoiado junto com os demais membros da comissão toda essa pauta e nós vamos avançar muito mais eu também sou otimista também não tenho síndrome de virar lata muito pelo contrário optei há mais de 30 anos por permanecer no Brasil resisti a todas as tentativas e os convites que tivemos para sair mas exatamente porque eu acredito na nossa competência na nossa geração de conhecimento na nossa geração de valor então parabéns deputado pela iniciativa da audiência parabéns professora Nilda em nome de quem parabeniza os colegas pesquisadores e servidores dessa valorosa EPAMIG que é o nosso patrimônio que nós temos que não só preservar nós temos que contribuir para que ela cada vez mais avance não só em recursos do próprio estado através do que já está proposto aqui pela PEC mas sobretudo das parcerias também que podemos construir e podemos desenvolver através também do incentivo da iniciativa privada aos investimentos em pesquisa que também precisamos desenvolver no nosso país nós não temos a cultura do investimento público-privado e precisamos desenvolver ela também e a EPAMIG ela pode dar resultados através desses investimentos também complementares que serão também importantes então muito obrigado e parabéns mais uma vez muito obrigado muito obrigado Geraldo Magela foi bem calhar quando você falou da nossa agricultura familiar eu passo agora a palavra para o presidente da Associação de Agricultores Familiares de Santo Antônio do Amparo Domingos Sávio de Oliveira o senhor tem o uso da palavra e três minutos o que eu queria falar aqui é reforçar a importância da EPAMIG para a nossa associação que ela tem 11 anos que ela foi afundada e a parceria da EPAMIG com a associação já tem 10 anos e com isso trazendo valores para a nossa agricultura que é da agricultura familiar que é o café e com isso já tem 7 anos que nós exportamos café especiais e isso com as pesquisas com as variedades de café resistente que a bebida é boa é isso que eu tenho para falar que é a importância da EPAMIG para a nossa agricultura muito obrigado através desse seu depoimento Domingos nós temos a certeza que estamos na luta certa e antes de encerrar eu quebrei o protocolo e eu solicitei que o senhor José Roberto de Funilândia que está ali com seu chapéu de palha nos observando ele não estava inscrito para falar mas eu solicitei que ele fosse o último a falar justamente por representar na sua humildade na sua atenção de estar presente aqui conosco sabendo que essa casa é de todos nós todos nós em alguns momentos lá no campo estamos com o nosso chapéu debaixo de sol aqueles que militam na área que correm pasto que correm lavouras então o senhor poderia nos brindar falando um pouco lá do seu sítio lá em Funilândia e agradecer muito a presença do senhor e essa paciência que o senhor teve de nos ouvir aqui o tempo todo o senhor tem a palavra muito obrigado excelência mas eu sou do município de Funilândia eu tenho uma pequena propriedade que a gente trabalha com a agricultura familiar e trabalho com leite e há dois anos eu não podia deixar de de agradecer de também levar os méritos da Epamig né há dois anos eu tive um problema com carrapato lá na minha propriedade e estava um caso muito extremo e foi onde que eu nós temos lá um um agrônomo que trabalha com a gente lá e através dele ele me apresentou a Epamig e nela foi o veterinário que me deu assistência lá fez dois anos que trabalha com a gente lá e resolveu meu problema então eu também não podia deixar de também parabenizar eles e estar à defesa do trabalho deles e de vocês todos aqui muito obrigado senhor Roberto estamos chegando ao final dessa reunião já com quase quatro horas acredito que foi bastante produtiva estamos acho que atendendo a um chamamento do povo de Minas Gerais numa pauta doutor Frederico numa pauta sempre positiva porque precisamos olhar para frente precisamos evoluir e essa evolução vai estar sempre relacionada com a união do poder público da iniciativa privada mas sobretudo da sociedade que tem que ser representada nessa casa através dos seus legítimos representantes que estão aqui pelo voto e com esse poder com esse poder de tamanha responsabilidade de procurar ser sempre justo e nesse momento nós estamos sendo justos com esses servidores com esses produtores com a liderança da Secretaria de Agricultura estamos unidos nessa casa nessa certeza que a Comissão de Agropecuária ela é ela capitaneia essas iniciativas a favor do nosso agronegócio com a iniciativa da PEC do deputado Antônio Casarantes mas somos todos um grupo forte da agropecuária que levaremos a cada um dos 77 deputados dessa casa o que foi dito o que foi relatado aqui hoje não só através da brilhante explanação da professora Nilda que teve muita sensibilidade me perguntou se poderia trazer depoimentos gravados né professor eu acho que foi belíssima essa oportunidade de fazer chegarmos a voz das nossas minas que são muitas falaram aqui da capacidade nossa de produzir vinho de produzir peixe de produzir leite de produzir uva de produzir azeitona então as nossas minas são muitas minas com a riqueza do nosso café fazendo valer essa riqueza que Minas Gerais tem no cenário do Brasil e através dessa união antes de encerrar aproveitando a presença do deputado Dalmo Ribeiro nós já estamos aqui deputado com um requerimento assinado por todos os deputados que participaram dessa audiência solicitando que a comissão de constituição e justiça que seja dada a maior brevidade possível a aprovação da PEC que dispõe sobre a destinação de no mínimo 10% do recurso da entidade de amparo e fomenta a pesquisa para a manutenção da infraestrutura do suporte e dessa instituição do Estado que realiza desenvolvimento e inovação para o nosso Estado tenho a certeza absoluta que na tarde e já noite de hoje a presença de cada um com seu depoimento aqueles que nos assistiram e não tiveram a oportunidade de falar mas que com a sua presença já fortalece a certeza de ver aqui representantes dos pesquisadores da IPAMIG capitaneados pela nossa general professora Nilda que ela é nós convivemos em Viçosa no ano de 2017 e 2018 quando eu estava lá realizando o meu pós-doutorado e quando eu vi que a professora Nilda viria para a IPAMIG eu falei eu já tenho pauta positiva para trabalhar na Assembleia incentivando a pesquisa porque nós vamos ter alguém que brilhantemente conduziu a Universidade Federal de Viçosa durante 10 anos vindo para dentro do Estado com essa iniciativa com essa pujança de efetivamente liderar não só sentada na cadeira da presidência mas sobretudo buscando essa interlocução constante aqui com o Legislativo Estadual indo sempre a Brasília com a certeza que ela com a equipe fará diferença já está fazendo diferença no Estado de Minas e como disseram aqui a engrenagem mostra que está azeitada com a presença da indústria com a presença do produtor com a presença do executivo municipal com a presença das associações é assim que criaremos pauta positiva para o nosso Estado veja aqui o doutor Albanês que sempre ali firme ao lado da nossa secretária com a sua com a sua serenidade sempre sabe ouvir a todos e certamente chegará amanhã na secretaria com novas ideias com novos discursos motivacionais porque só com agenda positiva acreditando efetivamente no potencial do nosso Brasil é que nós vamos fazer a diferença aqui nessa tarde nós tivemos as pessoas que efetivamente pensam no desenvolvimento do Brasil pensam no setor produtivo seja na pequena propriedade do Zé Roberto lá em Funilândia seja em grandes empreendimentos da nossa Uberaba ou do nosso Triângulo Mineiro cada um com a sua parcela seja da agricultura familiar seja da grande potência do agronegócio nós procuraremos com isso melhorar a vida daqueles 23 milhões de mineiros que precisam do alimento que precisam da dignidade e de muitos que não tem a oportunidade de produzir e de muitos que não tem as vezes acesso a informação que precisam que o Estado cresça através de geração de emprego e renda para que assim consigamos fazer a inclusão dessas pessoas que hoje estão desempregadas que hoje buscam uma oportunidade para criar com dignidade os seus filhos de criar com dignidade a sua família então o agronegócio é muito mais do que isso tudo que nós conversamos aqui e eu encerro dizendo que o agronegócio é justamente o que a professora Nilda iniciou essa audiência dizendo o agronegócio através da sua pujança na produção de alimentos para buscar essa paz tão importante essa paz social tão importante e essa paz para que nós possamos com fugas ideológicas e com fugas partidárias pensar no crescimento do Brasil pensar num projeto de Brasil o Brasil há muito tempo precisa de projetos reais que independam de governos que independam de políticos mas com políticas públicas que prosperem investimento em pesquisa investimento em inovação é o que fará efetivamente o Brasil entrar onde ele sempre deverá estar que é no topo do nosso ranking mundial com produção de alimentos e fazendo valer a nossa aptidão desse território maravilhoso e desse povo que sempre acredita e que trabalha e que representado aqui por todos vocês que durante quatro horas aqui estiveram presentes pensando no bem de Minas e pensando no bem do Brasil eu agradeço mais uma vez professora Nil da sua presença o esforço que a senhora teve para que todos os convidados estivessem aqui agradeço o depoimento de cada um nesse momento e eu nesse momento cumprida a finalidade da reunião eu convido a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a todos uma boa noite muito obrigado agradeço agradeço